Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá pessoal, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Estigami, estou aqui com o Artuzito Silva e com o Iago Mendes. A gente está começando mais um telecast, mais uma live aqui na nossa grade de programação, dentro da nossa cobertura desse fim de semana de decisões dos estaduais Nordeste afora. Tivemos uma cobertura super especial no sábado, onde abordamos fundamentalmente as conquistas do título do esporte no Campeonato Pernambucano e do Ceará no Campeonato Cearense. E hoje o foco principal do nosso programa vai ser a decisão do Campeonato Baiano. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um 45 Minutos. Salve, salve, Artuzito! Tudo bom, meu irmão? Como é que você está, meu caro? Cara lisa aí, gostei do visual aí, absolutamente gilete. Fala Celso, fala Iago, todo mundo que está assistindo aqui. Fui fazer a barba ontem e aconteceu um acidente e aí a solução foi tirar tudo. Mas se ficar melhor explicado, eu posso dizer que foi uma escolha. Eu quis tirar a barba e tal, se ficou melhor no discurso, a gente disse que foi isso. Fica ótimo, fica ótimo. Eu gosto assim também. E aí, Iago, tudo bom, meu irmão? Tudo tranquilo, Celso. Sempre na correria, mas muita coisa para a gente analisar hoje. Jogo bom, jogo pegado e acho que quem assistiu, se divertiu. Foi bem, velho. Dois clássicos muito bons, na verdade, né? O primeiro já tinha sido muito bom e o de hoje, mais uma vez, não decepcionou. Os quatro desse ano, Iago. Quatro clássicos espetaculares. Os três clássicos pelo Campeonato Baiano, né? O clássico da fase de grupos e os dois jogos da decisão. E também o jogo da Copa do Nordeste. São quatro grandes bavis, quatro grandes histórias, grandes roteiros, grandes jogos em si mesmo, mas que estão compondo uma grande ópera até aqui, tá? Que a gente está acompanhando em tempo real, né? Nesse lugar de privilégio que a galera nos concede. Eu nunca deixo de lembrar que isso aqui é um grande privilégio, tá? Esse espaço que a gente ocupa na rotina de vocês é, velho, é muito valioso poder fazer o que a gente ama fazer, né? Dependentemente de quais sejam as nossas raízes, né? Seja eu, Iago, que somos do jornalismo, Arthur Silva, né? Que é engenheiro elétrico, é, velho. Seja como for, o caminho que nos traz aqui é a paixão pelo futebol. E o que nos possibilita trabalhar com futebol é a confiança que vocês depositam aí no nosso trabalho. Então, sou eternamente grato a esse espaço que vocês nos concedem. Por isso, deixo também um beijo no coração da nossa comunidade do Clube 45, a galera que norteia aí o nosso trabalho, nossa rede de proteção. Graças a vocês, a gente tem peito, tem coragem para encarar aí, sejam quais forem os desafios que apareçam no nosso caminho. E eu digo isso, assim, nas vésperas do 45 Minutos, como era para comemorar e completar 10 anos. 10 anos. Na época, eu, Cássio, Fred e ainda com João e Rafa, a gente apertou o rec pela primeira vez, né? Porque esse formato, essa galera conversando depois das rodadas, era literalmente uma terça-feira, no caso da cobertura da Série B, ou uma quarta-feira, no caso da cobertura de um grande jogo de Copa do Brasil, Libertadores, Série A, né? Era só mais um dia de trabalho, a gente conversando sobre algo que nos motivava a acordar todos os dias ali e dar o melhor de nós dentro daquela rotina, até que resolvemos apertar o rec. Entendemos que era uma boa ideia a gente começar a compartilhar essa resenha que a gente tinha. E, para nossa surpresa, alcançamos aí 10 anos já de projeto. E hoje a gente pode se dar ao luxo, inclusive, de dividir a nossa equipe, né? Porque não seria possível. Só se nós cinco, os originais ali do 45 Minutos, ainda tivéssemos a mesma idade ali na casa dos 30, 30 e poucos anos, né? E se a gente ainda não tivesse tantos compromissos familiares, outros compromissos profissionais também, talvez a gente até tivesse fôlego para fazer essa cobertura só nós cinco. Mas, pô, com uma década já nas costas só de produção independente, mas outro tanto aí trabalhando nas principais redações aqui do nosso estado, cansa, mas em contrapartida a gente consegue contar com um time espetacular, né? Hoje, sei lá, mais de cerca de 30 pessoas associadas ao 45 Minutos, todo mundo produzindo conteúdo, seja em texto, seja em formato de live, seja o blog de Cássio, seja a Atos, né, que vem com a gente também do Agamemnon, pra o 45 Minutos, Arthur, que vem do clube, pra dentro, Léo, Iago, que sai da faculdade pra uma redação, da redação pra dentro do 45 Minutos, seja qual for o caminho, pô, tem quase 30 e poucas pessoas aí, tá? Envolvidas nessa produção de conteúdo. E isso só é possível graças a esse espaço que vocês nos fornecem. É por isso que eu não canso de dizer quão valioso essa oportunidade que vocês nos dão, tá? Uma oportunidade também, uma enorme responsabilidade. Por isso, a gente traz sempre a melhor cobertura possível. E como eu tava falando, hoje a gente pode se dar ao luxo, por exemplo, de dividir a equipe, né? O maestro e o Fred estiveram mais concentrados na cobertura do sábado, apesar de eu ter participado também do pré-jogo. O Fred chegou pro pós. Mas hoje, pô, os meninos também estão descansando, né? Apesar de terem acompanhado também o jogo, não estão agora na cobertura. Tô aqui com o Iago, tô aqui com o Arthur, uma galera que tanto 45 Minutos quanto qualquer um de nós que fazemos parte desde o começo, ou sejam os que seguem até hoje, ou a galera que também foi tomando outros caminhos. A todos vocês, muito, muito, muito obrigado por essa década espetacular. A melhor década da minha vida se deve muito ao 45 Minutos e, consequentemente, se deve muito a cada um de vocês. Obrigado de coração. Feita essa lembrança casual aqui, porque olhei pro calendário pra olhar a hora, lembrei que estamos na véspera de a gente completar uma década de 45 Minutos, vamos começar a falar de futebol, deixar de agamenon, deixar de jogar a conversa fora, deixar de lereado e falar de Bavi, porque a gente tá falando de um ano eletrizante na disputa entre Bahia e Vitória, né? Pela soberania do futebol baiano. Dois representantes do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro, duas equipes tão parecidas e também tão diferentes, né? Duas equipes que colocam frente a frente algumas dualidades, né? A gente pode falar que é o encontro, o confronto clássico da técnica contra a entrega, o clássico da obrigação contra a superação, o clássico do milhão contra o tostão. Então é algo que tem uma série de dualidades que vão culminar nesse Bavi espetacular que a gente viu, cheio de nuances, numa Arena Fontenova absolutamente tomada por tricolores e com a galera vendo mais uma vez a história sendo escrita em tempo real. E aí, Arthur, é uma história que se complementa a uma história que o Vitória já vem escrevendo desde a temporada passada e que, de certa forma, encontra aqui no confronto com o seu arquival, né? Seu adversário mais íntimo, mais um ápice, né? Mais uma colisão. O Bahia vindo desse novo momento, essa nova era com um assaf superpoderoso, impulsionando aí o seu escudo e a sua tradição. E o Vitória se reencontrando, reescrevendo a sua própria história de forma, muitas vezes, inesperada, né? Uma conquista de acesso muito cheia de nuances na Série C para a Série B. A conquista do título da Série B e agora com essa série de quatro bavis que culmina com o triunfo à vitória do Vitória, desse Bahia e Vitória decisivo que definiu o novo campeão, o trigésimo título do Vitória no Campeonato Baiano Artuzito. Com certeza, Celso. Eu até coloquei, depois que terminou a partida, que o título hoje foi completamente merecido do Vitória. E eu acho que o melhor parâmetro para a gente fazer essa análise do quanto o título foi merecido do Vitória é um balanço dos quatro bavis que a gente viu. A gente teve um bavi que aconteceu fora até do Campeonato Baiano, que foi um bavi pela Copa do Nordeste, o único bavi que o Vitória não venceu dos quatro que tivemos esse ano. Na verdade, o único que o Vitória perdeu, perdão, que hoje ele também não venceu, né? Empatou, embora tenha sido mais do que suficiente para ele conseguir esse título. Mas no balanço geral dos quatro bavis, eu acho que ninguém tem dúvida que fazendo o cômputo geral, o Vitória foi melhor do que o Bahia. Se a gente olha os 360 minutos que a gente teve do confronto entre as duas equipes. Um Vitória que desde o começo, desde o primeiro bavi, mostrou que sabe jogar um jogo desse tamanho, que sabe se provar dentro de campo, que sabe se impor quando necessário, que sabe se segurar um pouco mais quando necessário, deixar o Bahia ter um pouco mais a bola, mas aproveitar os espaços que são deixados pelo Bahia, que é algo que o Bahia com certeza deixa, e o Vitória soube tomar proveito disso nas oportunidades que teve. É um Vitória que tem um comandante que conhece o seu elenco de cabo a rabo, que tem na palma da mão todo o elenco do Vitória, que sabe muito bem como utilizar suas peças, e que, porventura, se ele acaba se equivocando, ele rapidamente consegue resolver, porque é aquela história do treinador que está há tanto tempo com o elenco, que montou esse elenco, desde a Série B do ano passado, a esse ano com pequenos ajustes, e que tu conhece tão bem os seus jogadores, e que sabe jogar jogo grande. Esse Vitória de Léo Condé, eu já falei algumas vezes aqui, ele é extremamente embaçado, como a gente costuma falar no futebol, e em jogo grande é mais ainda. Quando precisa se provar, num momento difícil, mais ainda. A gente dá para dizer que esse título agora baiano é mais um momento em que o Vitória se prova depois de um cenário de princípio de instabilidade, podemos dizer assim. Não acho que chega tanto, mas podemos chamar dessa forma, porque lembramos que o Vitória na Série B, ano passado, ele teve momentos assim, na reta final, além do primeiro turno, ele tem um momento que ele vai enfrentar Grêmio Novo Horizontino e Sport, dois adversários complicados, que estavam na briga pelo acesso, e ele vence as duas partidas depois de dar uma oscilada no campeonato, demonstrando sua força. Depois o Vitória tem, por exemplo, os 6x0 que ele leva do CRB, e depois ele engata uma sequência de vitórias, mostrando sua força. E esse título agora do Bavi, vale lembrar, ele vem depois da eliminação na Copa do Nordeste. Então, talvez no primeiro revés, claro, dentro de uma competição, sob o comando de Léo Condé, porque foi a primeira competição em que o Vitória jogou com o Léo Condé, tirando ali aquele iniciozinho que ele pegou já na reta final de Bayern do ano passado, mas ali foi um recorte muito curto, não tinha muito o que fazer. Mas aí, olhando dentro desse cenário em que ele está no domínio do elenco, foi a primeira vez que o Vitória não conseguiu alcançar o objetivo, foi quando foi eliminado na Copa do Nordeste. E aí, depois, vem essa resposta gigantesca, conseguindo um título, que há um bom tempo o Vitória não conseguia, e se impondo contra um adversário que tem maior investimento, que era favorito, que hoje jogou com a fonte nova lotada, e que o Vitória foi lá e se impôs e conseguiu um empate, que poderia ter sido uma vitória larga. A gente vai falar da análise da partida, se esse jogo fosse uma vitória do Vitória por 3x1, 4x1, não seria nenhum absurdo, pelo que a gente viu dentro de campo, pelo volume de chances criadas pelo Vitória no segundo tempo, e que acabou não se convertendo em gol. Então, foi uma partida em que o Vitória foi superior, obviamente, a expulsão, ela muda o roteiro da partida, mas ela faz parte da partida, ela aconteceu, e para o azar do Bahia, isso acabou dando um espaço muito bom para o Vitória, que soube aproveitar. Eu acho que é importante a gente saber fazer a leitura das duas formas, tipo, a gente pode analisar sobre o aspecto do demérito do Bahia, as falhas que o Bahia teve, tanto na primeira partida como hoje, mas a gente tem que ver de forma muito clara o mérito do Vitória, porque por mais que o Bahia tenha vacilado, você aproveitar os vacilos do seu adversário, se impor e conseguir o resultado, é um grande mérito. Quantas vezes a gente acompanhou uma partida que a gente fica com aquela sensação, caramba, um pouquinho mais de qualidade, dava para ter vencido, o adversário nem fez isso tudo, e esse Vitória, ele na verdade, mostra que se der o espaço, ele vai aproveitar. Pelo menos no Bahia, ele foi assim, em basicamente todos os Bavis, até que teve o Bahia que ele vacilou, que foi a expulsão de Matheus Gonçalves, ali no primeiro Bavio. Durante toda a Série B, toda a Série B foi assim. Exatamente. Então, eu acho um mérito enorme do Vitória, um trabalho de reconstrução gigantesco de Fábio Mota, um Vitória que há pouquíssimo tempo estava no que era talvez o seu pior momento da história, o Vitória, a gente precisa lembrar que na Série C que o Vitória subiu há dois anos, o Vitória em determinado momento ficou sob risco de bater na Série D. Isso. No campeonato. Ali mais ou menos, e não era assim, segunda rodada não, que você pode pensar, segunda rodada, perdeu duas e aconteceu, não, já era quase metade do campeonato, vai, tinha ido, e o Vitória numa situação complicada, e aí o Vitória consegue dar a volta por cima, muito com a força do Barradão, com a força do seu torcedor, obviamente também com o trabalho da direção, que apostou naquele momento em João Bursi, e depois que apostou em Léo Condé, que faz um trabalho sensacional, e aí, Celso, até para fechar esse preâmbulo do tamanho dessa conquista gigantesca do Vitória, eu estava falando até no Clube 45, depois que acabou, perguntando para alguns torcedores do Vitória que a gente tem no clube, se seria injusto eu dizer que Léo Condé está no hall de principais treinadores da história do Vitória. E por incrível que pareça, a resposta que eu recebi é que ele seria o maior. Óbvio que pode ser a emoção do momento, você acabou de ganhar o título, pode ter isso, mas o que eu respondi para eles, veja, eu não tenho tanto conhecimento da história do Vitória para eu poder cravar isso, por isso que eu jamais chegaria para dizer, não, Léo Condé é o maior técnico da história do Vitória, porque eu não conheço tanto a história do Vitória para poder falar isso. Mas o que eu posso dizer é que o trabalho que ele faz é totalmente fora da curva, e ele deve ser listado nesse top 3, top 5, mas eu fui surpreendido ao ver que existem torcedores que colocam ele em primeiro e eu já estou ouvindo no chat aqui, por exemplo, Carlos Júnior dizer que muitos consideram ele realmente o maior, então isso mostra o tamanho do trabalho de Léo Condé, que tem pouco menos de um ano no comando do Vitória, se eu não me engano, ou se tiver um ano... É um treinador novo, é um treinador com carreira recente, pô. E que conquistou um título da Série B e que agora conquista um campeonato baiano super importante, porque por mais que a gente fale que é o campeonato estadual, mas assim, a gente tem que entender os contextos, e o contexto dessa conquista para o Vitória é enorme. O Vitória bateu, e a gente vê pelas entrevistas, vê pelos comentários dos jogadores após o jogo, o Vitória bateu uma equipe que era tratada como favorita e de forma até natural, pelo tamanho do investimento do Bahia. Mas o Vitória foi lá dentro de campo e mostrou que o que resolve a partida é bola na rede, não só o investimento. O investimento, ele faz a diferença, mas no final do dia o que vale é o que é mostrado dentro de campo. E o Vitória no campeonato, dá para a gente dizer que ele mostrou o melhor futebol. Talvez o Bahia em partidas específicas contra adversários do interior tenha mostrado um nível de exibição muito grande, mas nos jogos mais decisivos, que são os jogos do Bavi, que é o que decide o campeonato, o Vitória mostrou sua superioridade dentro de campo e conseguiu um título de forma merecida, um grande título do Vitória. É um título assim para o torcedor comemorar muito e de forma muito justa. Demais, demais. Acho que não tem como ser diferente. É um título gigantesco. Inclusive, eu vejo parte da torcida do Vitória apontar o dedo para a parte da crônica por afirmar que o Bahia era favorito à conquista do título e acho isso curioso, porque o trabalho da crônica é justamente isso, analisar o contexto e apontar a partir das nuances e responder perguntas como essas que fazem parte da rotina de quem cobre futebol. Eu até devolvo esse tipo de dedo apontado para esse fatia da torcida que faz isso para eles mesmos. Porque, tipo, quando você vê a forma pela qual, a forma como eles se referem ao título, reforçam isso. Reforçam a força que o Bahia tem. Reforçam o tamanho do Bahia. Lógico que com o Resenha, com fuleiragem. Não tem que ser. Torcedor é assim. Mas vai falar, vai falar. Não, aí é a SAF, não sei o quê. Por quê? Porque a SAF, e não toda a SAF, não é a sigla, é essa a SAF do Bahia. É talvez o maior grupo de futebol do planeta. Então, isso dá à conquista do Vitória um brilho ainda maior. Quando a gente vê, a gente fala que o Bahia é o favorito, a gente está torcendo para o Bahia. A gente está analisando as circunstâncias e afirmando que o Bahia chega com mais chances. Entretanto, o futebol não é só do papel, né, velho? E é o que Arthur falou, inclusive trazendo o Iago já para o debate, a diferença que é e que continua fazendo o olhar do treinador e o conhecimento que o treinador tem do elenco à sua disposição. porque o Vitória de Léo Condé sempre foi um Vitória de elenco curto, de capacidade técnica limitada. E o grande mérito desse trabalho de Vitória e o principal, um dos motivos pelos quais a torcida do Vitória aponta o trabalho de Léo Condé como um dos principais trabalhos de treinadores da história do clube é justamente o fato de ele não estar dirigindo um time de estrelas, ele está dirigindo um time com limitações técnicas e mesmo assim ele está conduzindo o time a grandes feitos, enormes feitos. Esse título do Campeonato Baiano fala justamente disso. Por isso que eu abri esse programa falando do time que tinha a obrigação de ganhar contra o time que vai na superação e mostrar que os prognósticos podem ser contrariados e foi isso que o Vitória fez. Ele contrariou um prognóstico, ele superou um 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 grande obstáculo que é você enfrentar um time que é tecnicamente superior. E eu acho que é isso, Thiago, eu acho que isso fala muito do que foi esse Campeonato Baiano e por que a gente está tratando essa conquista do Vitória com tanta reverência. Sem dúvida, Celso. Boa noite perto de você, boa noite Arthur, boa noite pessoal do chat. Eu acho que uma coisa que a gente dá para analisar durante essas duas partidas que definiram o título do Vitória é que assim, mesmo com um elenco mais limitado, o Léo Condé conseguiu impor uma capacidade de entrega muito maior ao seu elenco, conseguiu fazer com que o seu elenco entendesse melhor a sua proposta de jogo do que fez o Rogério Senna. Tanto que eu e o Arthur comentávamos antes nos bastidores que assim, os dois jogos o Léo Condé foi muito melhor, muito melhor mesmo do que o Rogério Senna. Inclusive, outra coisa que a gente também comentou é que assim, esse jogo de hoje e a campanha no geral no Baiano fica muito marcada com a declaração que o Rogério Senna deu na coletiva após a derrota pelo 3x2. Porque ele abre a boca para dizer que um time que fez um investimento de quase 200 milhões em uma janela de transferências não tem as peças necessárias para ser campeã estadual que precisa contratar de presença. Então, eu acho que assim, o trabalho desenvolvido pelo Léo Condé estava aí, ele foi mostrado durante a série B, era um time que tinha uma característica muito marcante de entrega, de ser letal durante os jogos, de tentar buscar a partir da velocidade e da capacidade de finalização dos seus atacantes, os resultados. E foi assim que ele construiu a campanha durante o Baiano, foi assim que ele venceu o jogo na primeira partida e foi assim que ele empatou, garantiu o título hoje e poderia ter feito 3, 4 e até mais, porque houveram chances para isso. Então, assim, acho que a final fica muito marcada pela questão de um trabalho bem desenvolvido, conseguir transpor a barreira de ter um elenco muito mais volumoso. que a gente não pode, mesmo com a derrota, a gente não pode vir aqui e dizer que o elenco do Vitória é melhor do que o Bahia, porque não é. Não é. O Bahia, ele tem opções, tem jogadores de muito mais qualidade técnica do que o Vitória tem. Só que, em campo, o trabalho que é desenvolvido e a entrega que o Léo Condé consegue tirar dos seus jogadores faz com que o time do Bahia seja um... o time do Vitória seja um time muito mais competitivo do que é o time do Bahia. E esse time do Bahia, apesar de ter vencido muitos jogos da temporada somente por conta da capacidade técnica, eu acho que o Rogério, para a estreia na Série A, é precisar fazer uma reflexão, uma reflexão importante de qual é o time que eu quero colocar para em campo, como é a característica do time e o que ele precisa para ter um melhor desempenho a longo prazo nas competições. porque só qualidade técnica a gente viu hoje que não consegue ganhar campeonato e não consegue transpor trabalhos que são melhor desenvolvidos. Eu acho que vale a pena toda uma reflexão a ser construída a partir do que o Bahia vem apresentando, que é um futebol muito vistoso tecnicamente, só que tem alguns problemas de ordem tática e até falando um pouco sobre o debate que eu tive com o Minhoca ontem no jogo com o Fortaleza e eu vejo algumas semelhanças no time, eu vejo o Bahia em muitos momentos com uma característica muito danosa que eu vejo também no Fortaleza, que é um time que parece que acha que vai ganhar a qualquer momento o jogo e parece que por achar que vai ganhar a qualquer momento meio que joga de freio mão puxada o tempo inteiro e aí na hora que precisa às vezes esse ah, vou ganhar quando eu quiser não acontece e aí assim abriu abriu a vantagem e foi muito no piloto automático na primeira partida e hoje tomou o primeiro gol buscou o empate e aí a partir do momento em que ficou com uma menos esse piloto automático de vou ganhar a partir do momento que eu quiser não aconteceu muito pelo contrário teve muitas e muitas chances de ter perdido o jogo perfeito 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 meu cara meu cara meu cara Alan Roberto diretor da nossa live vamos fazer uma primeira leitura aí de superchats pode trazer primeira sequência Matheus Peixoto esse aqui pelo que eu vi mandou alguns superchats então vamos numa sequência aqui de leituras com o nosso querido Matheus Peixoto é acho que tem tem uma mensagem antes dessa não começa aí não pronto acho que é por aí a clientela do Bahia SAF se iludiu com o estardalhaço que a mídia fez apenas porque as contratações desafiaram Palmeiras e Flamengo aí falando no caso de Cauli é Veto Ribeiro e que é Alexandre especificamente tá de acordo aí com essa essa cutucada do nosso querido Matheus Peixoto Arthur eu acho que Matheus ele é um cara que tá no clube 45 deixa depois dele confirmar só que no clube 45 o nome dele no WhatsApp eu acho que é só M-A-T-H mas eu acho que é ele concordo eu acho que assim em partes eu acho que não dá também pra gente dizer que porque o Bahia não foi campeão a gente queria achar que as contratações que eles fizeram foram contratações ruins acho que o Bahia fez boas contratações o Bahia tem um bom elenco mas é como o Miago falou o Bahia ele não joga tudo que o elenco consegue entregar principalmente em partidas decisivas como essa contra adversários como o Vitória já o Vitória por sua vez ele talvez tenha um elenco tecnicamente inferior e eu acho que é importante destacar que se a gente fala que o elenco do Vitória é tecnicamente inferior do Bahia não quer dizer que o elenco do Vitória é ruim o Vitória tem bons valores tecnicamente inclusive jogadores que pra mim jogariam nesse time do Bahia Mateuzinho Dudu são bons jogadores que o Vitória tem nesse seu time titular tem outros eu falei Mateuzinho e Dudu porque são os dois que eu sou mais fã que eu acho que eles têm muita qualidade só que também não dá porque o resultado aconteceu a gente achar que o elenco do Bahia não está tão bem o Vitória talvez tenha um elenco tecnicamente pior mas muito bem encaixado um técnico que conhece muito bem como extrair o melhor dos seus jogadores o Vitória aciona no segundo tempo o Mateus Gonçalves e faz dois gols na primeira partida enquanto o Senna diz que falta opção pra ele será que o Bahia ia querer o Mateus Gonçalves no seu elenco e é um cara que está sendo extremamente útil ao Vitória então isso mostra como o Vitória consegue extrair o máximo dele bota o Osvaldo para jogar no Bahia não arruma vaga não arruma vaga mas isso se você for pensar ali dentro da lógica mas a importância de Osvaldo para a campanha do Vitória até aqui inclusive no jogo de hoje ele acaba sendo o personagem central ele está envolvido no lance da expulsão de Rezende então é um jogador que está longe de ser um Everton Ribeiro de ter esse valor de mercado mas é um jogador que Léo Condé faz ele render o melhor futebol possível dentro desse cenário dentro de um cenário muito específico para o Osvaldo exatamente perfeito vamos lá vamos com mais mensagens tem uma série de mensagens de Matheus então vai ser basicamente uma troca de ideia aqui com o nosso caríssimo Matheus Peixoto aí ele fala o seguinte na verdade não aí o seguinte é aquela de não consegue segurar que tu tinha colocado primeiro não essa daí foi primeiro mesmo Celso foi? essa daí foi um minuto antes da outra ah tá perfeito perfeito tá certo tá certo na verdade foram 200 milhões para terminar com um time que não suporta 60 minutos em alto nível sofre na defesa laterais comando de ataque no meio não marca ninguém aí manda manda a próxima que já complementa aquela não consegue não consegue segurar o meia ponta do Ipiranga de Erechim não consegue passar do volante do Volta Redonda e da dupla de Zaga do Náutico aí é bom para até destacar o poder de busca do mercado do Vitória que pegou o Mateuzinho no Ipiranga de Erechim pagando 500 mil reais pegou um grande mercado do Vitória grande grande mercado pegou um Dudu no Volta Redonda eu acho que pagando algo mais ou menos nessa faixa também 500 mil reais por aí sem pagar um grande investimento e que tem uma dupla de Zaga que ele fala dupla de Zaga do Náutico Mutango e Wagner que ele se aproveitou até do entrosamento que eles já tinham daquele Náutico que começou muito bem a Série B Leonardo ainda vai bater no Santos de volta mas Camutanga vai direto para o Vitória ele vai para o Atlético Goianiense e aí depois o Atlético Goianiense vai para o Vitória verdade está certo perfeito mas uma dupla de Zaga que se consolidou no Náutico que se projetou para o mercado no Náutico e aí uma correção que o chat está lembrando o chat está lembrando aqui Dudu na verdade custou um pouco mais de um milhão de reais mas mesmo assim muito barato para um jogador desse nível sim 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 ele complementa essa sequência dizendo o seguinte espero que continue culpando Sene Edinaldo e continue sem perceber o time fraco e desequilibrado que tem com mais 300 milhões em 2025 eles conseguem era a mensagem bota essa mensagem na tela também tá essa aí espero que continue culpando Sene Edinaldo continue sem perceber o time fraco e desequilibrado que tem com mais 300 milhões em 2025 eles conseguem tá aí Matheus Peixoto dando aquela cutucada na torcida do Bahia tudo bem vamos seguir agora com a mensagem de Fernando Barbosa vitória campeão mais uma vez o City da Shopee provou que tem muito dinheiro e pouco futebol foram campeões porque eu vi Ayrton Ribeiro com o troféu na mão chama Samu essa música espetacular rapaz um comentário sobre isso essa taça de vice campeão foi um negócio meio desnecessário é um negócio que não é pra que isso tatuar um fim de namoro tatuar um fim de namoro a turma já acha ruim pegar medalha de segundo lugar imagina ter que levantar troféu pra fazer foto meu amigo imagina imagina se o Bahia acaba colocando sei lá no museu de troféu taça do vice campeonato de 2024 não existe um negócio desse não tem o menor risco pois é a galera vai fazer o que com essa taça é um dinheiro gasto pra nada que ninguém vai querer mas essa taça pra ninguém é desnecessário demais é bizarro toma esse selo aí da perda do título é o recibo da vergonha que tu passou toma aí com a próxima mensagem Matheus Peixoto esporte com vitória time de operários e um líder iluminado vamos na sequência vamos com mais mensagens aí Ramon Serqueira queria mandar um abraço pro amigo João vamos a turma ta aproveitando deitando Carlos Júnior Dudu Andrade e Matheusinho jogam Série A? fácil Rodrigo Andrade joga jogam não vão jogar é certo vão jogar daqui a uma semana vão estar jogando contra o Palmeiras titulares e outra vão jogar assim com tranquilidade não é a questão de jogar tranquilidade não tranquilidade não é o Palmeiras o que eu estou querendo falar é jogar com tranquilidade assim não são caras que a gente olha assim putz eu estou com o Dudu Matezinho e o Rodrigo Andrade jogador de Série B é jogador de Série B precisa contratar não é não é são jogadores que vieram de mercados inferiores que o Vitória conseguiu pensar muito bem num trabalho muito bem feito e que estão mostrando que dão resultado pegaram um confronto que era dificílimo contra um rival também na Série A e jogaram muito bem na maioria dos jogos Vitor Montes nosso querido Vitor Montes uma frase de Arthur Silva respeito Léo Condé em jogo grande fez fez Vitor Montes mudar a divisão que ele tinha sobre o meio tem um clube na mão título merecido e aí ele finaliza parabéns ao Vitória abraço para alguns membros do Clube 45 certo o resto não se sinta abraçado mas esses alguns aí sintam-se abraçados com o nosso querido Vitor Montes um abraço Vitor valeu meu irmão aí João Vitória faz muito com pouco diferente do esporte tudo bem aí a gente fecha aí esse primeiro giro de superchats tá para a gente é seguir com com a nossa análise aqui desse título do Vitória certo é Artuzito vamos lá vamos começar a analisar o jogo pela parte de bola rolando e depois talvez mereça ou talvez não talvez a gente precise de fato analisar desde o começo a importância da expulsão de resende porque no fim das contas ela é decisiva para o roteiro da partida mas vamos começar aí com a história de Bahia 1 Vitória 1 resultado que garantiu ao Vitória o trigésimo título baiano Artuzito Boa Celso falando da partida de hoje falando em termos primeiro de escalação a gente viu um Vitória que entrou com a mesma escalação que enfrentou o Bahia no jogo passado mais uma vez Léo Condé jogando com três volantes mais um sistema de três volantes como eu já falei até no comentário da live passada que passa longe de indicar um Vitória um Vitória que não vai propor jogo um Vitória que vai jogar retrancado longe disso até porque desses três volantes dá pra gente falar que pelo menos dois são volantes que sabem sair muito bem pro jogo que é Dudu e Rodrigo Andrade não que o William Oliveira também não saiba mas ele acaba tendo uma função muito mais de contenção e é um cara que acaba ficando mais enquanto os outros dois saem mais pro jogo e tem muita qualidade pra isso e a gente vê no começo do jogo um roteiro mais ou menos dentro do previsto um Bahia que precisando do resultado jogando dentro de casa com 50 mil pessoas empurrando na fonte nova lotada que tenta tomar a iniciativa da partida tenta ter as primeiras chegadas e até consegue pelo lado direito algumas tramas com Arias e Tassiano talvez tenha sido o único momento na partida em que o Bahia conseguiu criar algo ali em cima do lado esquerdo da defesa do Vitória porque dali pra frente vai ser um personagem importante que a gente vai trazer também a leitura individual o PK defensivamente foi muito bem não dando espaço principalmente no segundo tempo pro Bahia daquele lado mas nesse começo de jogo o Bahia ele chegou em alguns momentos ali pela direita teve algumas finalizações levando a algum certo algum perigo e aí depois o Vitória vai saindo um pouco mais pro jogo com o tempo vai passando o Vitória vai conseguindo sair um pouco mais também levar perigo até que acontece uma sequência de eu acho uns quatro cruzamentos são cinco cruzamentos além do Vitória no primeiro momento que o Vitória tem de chegada ao ataque esses lances eles começam até numa sequência de duas faltas seguidas de Jean Lucas uma no lado esquerdo depois uma no lado direito então tem os cruzamentos de cada uma dessas faltas e depois uma sequência de escanteios e depois numa das sobras desses escanteios a bola chega na esquerda pra PK ele faz o cruzamento a zaga do Bahia corta ela sobra pra Alejandro que finaliza Marcos Felipe Spalma e Wagner Leonardo em posição legal o VAR depois dá até checa mas Wagner Leonardo tava em posição legal eu acho que talvez Camutanga tivesse um pouquinho à frente era um lance pra ser visto mas Wagner Leonardo que faz o gol e aí um a zero pro Vitória a vantagem que o Vitória já tinha ela acaba se tornando ainda maior e é um balde de água fria querendo ou não no torcedor do Bahia que tinha a expectativa de sair na frente e acabar com a vantagem do Vitória e a partir dali o jogo mudar de cenário e tudo mais mas não é isso que a gente vê acontecer dali pra frente a gente tá pra dizer que o Vitória ele tem um recorte após o gol de certa pressão tem uma finalização de Rodrigo Andrade que a bola desvia vai pra fora em escanteio por exemplo mas aí na cobrança desse escanteio o Bahia ele consegue chegar a um empate num contra-ataque pra você ver como o Bavi é um jogo que assim os quatro que a gente teve esse ano foi um espetáculo um jogo lá e cá completamente aberto com as equipes tendo oportunidades porque o Vitória que era uma equipe que naquele momento tinha dois gols de vantagem em cima do Bahia levou um gol de contra-ataque pra você ver o que é meio é um sintoma de uma partida boa de futebol o Vitória passou longe na partida de ser um time que ficou segurando o resultado na verdade eu acho até que o Vitória ele tinha até tirado um pouco a paciência do torcedor em alguns momentos porque ele não ficou de forma alguma gastando tempo sabe fazendo cera foi o Vitória que jogou a partida o jogo inteiro e esse momento ele mostra isso é uma jogada de escanteio no contra-ataque o Bahia sai faz um contra-ataque de manual do Bahia um grande contra-ataque um lançamento pra Biel que corre muito Jean Lucas acompanha ele faz uma tabelinha consegue chegar Biel na linha de fundo ali pelo lado esquerdo de ataque do Bahia faz um cruzamento pra trás a bola é cortada sobra pra Everton Ribeiro e aí com muita qualidade ele coloca a bola talvez no único espaço aberto que tinha pra ele colocar a bola naquele momento porque por mais que fosse um lance de contra-ataque uma chance muito boa mas chega um momento ali que quando ele vai finalizar já tem uma série de jogadores do Vitória na frente tem o próprio goleiro e ele acerta no ângulo ele coloca a bola talvez como eu falei no único canto onde ela ia entrar e sacramentar o gol do Bahia que foi um gol muito importante pro Bahia porque ele conseguiu reagir em cinco minutos mais ou menos ali e evitou aquela queda muito brusca do ânimo da energia e deu uma resposta imediata um balde de água fria exatamente ele conseguiu diminuir esse impacto lembrou por exemplo no momento que saiu o gol o primeiro gol do Vitória no Bavido Barradão quando o Bahia faz o 2x0 e o Vitória com pouco tempo também consegue fazer um gol e aí volta pra partida então esse gol foi o gol que fez o Bahia voltar pra partida e a partir dali o Bahia ele cresce um pouco mais a gente tem um recorte ali do Bahia chegando muito se aproveitando dos entrelinhas do Vitória principalmente com o Cauli tem uma chance com o Cauli por exemplo que ele recebe a bola com espaço ele encontra Tassiano Tassiano puxa pro meio finaliza Lucas Arcandes faz uma boa defesa e depois o próprio Cauli aparece pro rebote de novo Lucas Arcandes faz uma boa defesa então talvez ali tenha sido o momento que o Bahia ficou mais próximo de conseguir o 2x1 que seria o suficiente pra ele levar pros pênaltis e aí pouco tempo depois acontece o lance que querendo ou não muda o jogo que é o lance da expulsão de resende eu nem vou entrar muito aqui no detalhe da análise ou você quer que eu já fale dessa parte atrás ou a gente pode comentar depois eu acho que vale eu acho que vale a gente comentar direto aqui porque ela é meio decisiva e depois eu acho que ela pode ficar meio deslocada talvez mereça a gente a gente abordar aqui vamos lá voa o lance o lance né da da falta de resende em Osvaldo é uma falta fora da área no primeiro momento dentro de campo dentro de campo o árbitro diz que foi na bola ele até faz esse gesto quando tem dizendo que foi na bola e não é falta o lance segue o lance essa é a grande dúvida essa pra mim é a única dúvida do lance tá a única dúvida do lance é essa aí o árbitro entendeu que foi na bola e o VAR mandou chamar mas na minha opinião é a única coisa que dá pra gente discutir aqui e aí o jogo para até numa falta depois do Vitória e aí quando ele é chamado pro VAR ele faz a análise e acaba expulsando o resende e aí minha opinião tá eu vou trazer dois comentários aqui sobre isso primeiro pra mim o vermelho bem aplicado exato eu considero que foi um lance de chance clara e manifesta de gol e aí trazendo até a regra é muito comum a gente ver no jargão do futebol no popular o pessoal justificar como a velha expulsão do último homem né e aí a regra do futebol se a gente for ver não tem nada falando assim o último homem é vermelho o que ela fala é de chance clara e manifesta de gol e como é que é definida uma chance clara e manifesta de gol como é que ela destrincha o que é uma chance clara e manifesta de gol isso aí ele faz quatro D exatamente os quatro D's que eles falam que é direção domínio distância e defensores então para você ser considerado uma chance clara e manifesta de gol você tem que estar na direção do gol não pode ser um lance que está saindo para a lateral por exemplo porque aí não é uma chance clara de gol você tem que ter o domínio da bola você tem que ter uma certa distância não pode ser um lance também que está na direção do gol mas está lá na defesa lá atrás então não é uma chance clara e manifesta de gol obviamente está muito distante ainda do gol e também tem que ser um lance que não tenha defensores próximos que aí seria a tal da ideia do último homem o último homem então ele seria um dos D's podemos dizer assim exatamente e aí na minha concepção eu acho que aquele caso ele se enquadra nos quatro D's exato eu vejo como distância ele está próximo ele está na entrada da área está próximo do gol ele está na direção do gol completamente ele não tem outros defensores o último defensor é Rezende ele passando de Rezende ele estaria cara a cara com o goleiro o único que para mim tem um pouco de discussão é o domínio eu considero que Oswaldo tinha o domínio da bola por quê? porque pouco antes do contato com Rezende ele toca na bola colocando ela um pouco mais à frente é o Oswaldo que toca a bola direcionando para ele chegar e para mim se Rezende não chega fazendo a falta Oswaldo chegaria na bola pelo menos para conseguir a finalização ou tentar o drible etc então para mim ele tem um domínio mas para mim esse é o ponto discutível que pode ter gente que acha que não tem um domínio eu sei que Iago a gente até já falou no paralelo ele discorda desse ponto mas ali para mim seria o único ponto que a gente discute seria esse ponto do domínio e só para trazer um outro ponto da análise que é para eu fechar essa parte da arbitragem que é o ponto de o VAR ser acionado eu vejo muita gente falar que ah, lance interpretativo o VAR não pode participar veja lance interpretativo o VAR não somente pode como deve participar desde que seja respeitada as premissas para ele atuar qual a premissa para o VAR atuar o VAR ele vai atuar em lance interpretativo caso o árbitro não tenha conseguido ter uma visão clara da jogada porque como é que eu tenho um recurso da câmera com uma visão muito melhor aí muitas vezes o árbitro está encoberto o árbitro está de costas o árbitro não percebeu a jogada e eu vou abrir mão desse recurso porque isso é um lance interpretativo não faz o menor sentido sabe então assim a partir do momento que o VAR faz a análise e considera que a decisão dele é diferente da do campo que eu imagino foi isso que aconteceu o VAR olhou e disse para mim isso é vermelho o árbitro não deu e essa é uma das premissas essa é uma das premissas para a utilização do VAR se o VAR achasse que foi um lance para amarelo não seria utilizado não poderia ser utilizado mas como era um caso de discussão de ser vermelho ou não e o VAR ter entendido que era um lance para vermelho ele fez ele cumpriu a regra e chamou o árbitro quando o lance parou para que ele revisse a decisão exatamente esse é o primeiro critério ele discordar do que foi marcado em campo ele discordou o segundo ponto no caso como é o lance interpretativo não é um lance de impedimento etc que é um lance claro ou lance de bola dentro ou fora da área esse tipo de coisa é ele perceber se o árbitro conseguiu ver a jogada claramente e tomar a decisão normalmente o procedimento indicado é o VAR pedir para o árbitro narrar o que ele viu o árbitro dizer por exemplo ah eu vi que foi na bola vamos supor que o árbitro falou isso para o VAR aí o VAR disse opa não foi na bola não tem um contato na perna de Osvaldo sendo assim eu reviso que você veja porque deu para ver que você não percebeu a jogada claramente você está com uma dúvida e aí ele chama se o árbitro tivesse visto não eu vi que tem um contato mas para mim não é falta eu vi perfeitamente aí o VAR não vai chamar porque o VAR não tem o papel de discutir regra com o árbitro ele não vai dizer não mas a regra ele não vai fazer isso ele não deve fazer isso exatamente não é uma mesma discussão eu acho que você tem que fazer isso ou aquilo ele tem que apenas garantir que o árbitro conseguiu ver a jogada para ele tomar a decisão como o árbitro indicou gestualmente na hora lá que ele viu o toque na bola para mim pareceu claro que ele não conseguiu ver a jogada com clareza e aí o VAR chamou ele para ver a jogada ele viu a jogada e tomou a decisão então só para deixar claro que às vezes eu vejo muita gente comentar do tipo esse não é lanço para o VAR porque é lanço interpretativo depende se o árbitro não conseguiu ver bem o VAR tem que atuar para dar essa oportunidade ao árbitro para ele tomar a decisão ele tomar a decisão dele mas de acordo com com o que ele conseguiu ver em campo então só em resumo para mim foi uma decisão correta expulsão correta de resende mudou a partida mudou mas corretamente foi um vacilo enorme de resende na jogada de forma se fosse para você pensar eu acho que não valeu a pena era muito melhor o Bahia ter levado um gol ali se fosse o caso que nem era nem era garantido que ia levar o gol mas era muito melhor se fosse o caso levar o gol do que ele tinha que levar na amarelo exatamente se fosse o pênalti tinha que levar na amarelo porque não pode ter a dupla punição né a não ser que ele não disputasse a bola se fosse assim tá o Osvaldo ele dentro da área ele vai e empurra aí ele levaria o vermelho e o pênalti porque ele não disputou a bola agora se fosse o caso que a gente viu que ele tenta pegar a bola e acaba batendo no jogador aí ele leva só o amarelo porque é visto que ele tentou jogar errou teve a falta mas não vai levar dupla punição isso e aí Arthur só para alinhar um pouco melhor o que eu falei em relação ao que você e Iago discutiram quando eu falei que a única coisa que eu acho que dava para debater no lance é se foi falta ou não eu estou falando do mesmo ponto porque a única coisa que você pode discutir ali é se Osvaldo tocou na bola antes e aí você pode discutir ali tocou ou não tocou vamos ver aqui opa tocou tocou na bola antes então beleza acabou-se acabou-se porque aí depois como você falou a sua a sua interpretação é que esse toque é o toque que antecederia o movimento decisivo de finalizar diante do do gol se ele não tivesse sofrido a falta então eu entendo dessa forma que como ele tocou na bola antes ele não tem espaço para achar que não seria vermelho foi um lance fora da área era um lance que atendeu os todos os critérios de 4Ds que Arthur acabou descrever e acabou sendo decisivo deixa eu só trazer Iago e aí depois Arthur você retoma a sua leitura do jogo a partir da expulsão mas já que a gente fez esse parênteses para analisar a questão da arbitragem e como Iago tem uma visão diferente queria que Iago trouxesse essa leitura diferente para a gente amarrar essa questão da arbitragem então sobre a arbitragem eu concordo em quase tudo que Arthur disse e aí como ele já contou assim quem discutiu antes falou antes sobre o assunto eu acho que o único critério que não é preenchido nesse lance é que eu acho que o Osvaldo não tinha o domínio completo da bola eu acho que a bola como os jogadores ainda estavam ali correndo lado a lado eu acho que a bola estava em disputa apesar dele ter dado um toque e ter a bola ter progredido porque havia a chance do o Exente se recuperar na velocidade e tal mas dito isso eu acho que o lance também ele meio que marca um pouco de não sei se inocência ou ansiedade ou até desconhecimento da regra mesmo pelo Rezende porque ele poderia ter esperado para dar o bote dentro da área e aí a partir do momento trocar uma expulsão que seria certa se o juiz pegasse a falta por um pênalti e aí a possibilidade do Marcos Filipe tentar defender inclusive Marcos Filipe foi uma grande partida hoje e ele levar o amarelo e não deixar o time desfalcado no campo então acho que tem esses dois pontos aí eu não vejo os quatro deles completamente preenchidos mas acho que não é algo para se dizer que foi um absurdo o que o juiz fez como muita gente inclusive aqui no chat o pessoal está meio se digladeando dizendo uns que são choro o outro que foi um absurdo o que o juiz fez mas eu acho que não não é um absurdo acho que foi a visão dele a partir da intervenção do VAR que cumpriu uma função que se é lance para expulso para expulsão tem que chamar porque a premissa principal do VAR para além de chamar em caso de expulsão de gol etc é minimizar a injustiça no futebol e aí dito isso assim é é uma expulsão que causa um prejuízo muito grande que o jogador poderia ter sido um pouco mais maduro mas o cobra da bola que muita gente fala ter esperado para dar o bote depois para tentar não ser expulso mas assim não foi o que aconteceu e vou deixar Arthur progredir com a análise muito bem então Arthur o fato é que é a expulsão de Resende né a partir da intervenção do VAR ela muda o roteiro do jogo ela muda a cara do jogo porque a sensação é de que quando o Everton Ribeiro ele iguala o placar ele coloca o Bahia de novo num momento de maior proximidade do do gol de desempate do que o Vitória até a expulsão de Resende exatamente exatamente dali pra frente a gente vê um roteiro e eu diria até que a expulsão de Resende pra frente a gente tem dois recortes de partida a gente tem o restante do primeiro tempo e a gente tem o segundo tempo que eu acho que foi bem diferente desse restante do primeiro tempo o restante do primeiro tempo eu acho que foi um jogo que me deu a sensação do Vitória e do Bahia um jogo muito aberto assim sabe depois da expulsão você consegue ver oportunidades dos dois lados e pensando isso pelo lado do Vitória era algo negativo porque você tendo um jogador a mais você acabar dando ainda oportunidades pro Bahia que o Bahia ainda teve no primeiro tempo algumas chances principalmente com o Cauli teve uma chegada com a Arias o Bahia conseguiu chegar algumas vezes me deu um pouco a sensação de que o Vitória parece que ele está acelerando o jogo mais do que precisava parece estar meio desligado ali na reta final do primeiro tempo pensando nessa vantagem numérica que ele tinha mas também foi um momento em que o Vitória chegou perto de ter o segundo gol na verdade ele até marca o segundo gol mas o gol foi anulado pelo impedimento que é a jogada de Rodrigo Andrade mas fora o gol o Vitória tem outras duas chances não tão claras como as chances que o Vitória tem no segundo tempo mas boas oportunidades tem uma finalização de Mateuzinho que Marcos Felipe espalma e tem uma jogada uma belíssima jogada pela esquerda uma troca de passes Dudu com o Patrick Calmon com o PK ele faz o cruzamento e aí Rodrigo Andrade tem uma ótima finalização e Marcos Felipe espalma a bola isso já eu acho que talvez o último lance assim do primeiro tempo e aí a gente volta no segundo tempo por uma partida que como eu falei se essa reta final de primeiro tempo a gente pode dizer que o jogo até pareceu um pouco aberto um pouco mais aberto do que eu imaginava diante da vantagem numérica do Vitória já o segundo tempo eu achei um Vitória muito soberano no segundo tempo porque a gente até viu no segundo tempo o Bahia ter mais a bola ficar com a posse mas aquela posse do segundo terço de campo ali aquela posse na segunda linha do meio campo que era uma posse que o próprio Vitória permitia que o Bahia tivesse mas o Bahia não conseguia penetrar na defesa do Vitória o Bahia não conseguia furar aquele bloqueio tanto é que no segundo tempo eu não me recordo eu não me recordo no segundo tempo de nenhuma defesa de Lucas Arcanjo não me recordo dele ter participado do jogo no segundo tempo com nenhuma defesa talvez ali na reta final mas eu nem sei se ele chega a defender nos últimos minutos mesmo ali tem umas bolas cruzadas do Bahia tem uma chegada do AD mas eu acho que nem chega a ter finalização na verdade então assim foi um segundo tempo realmente em que o Vitória ele foi soberano o Vitória não correu riscos mas por outro lado o Vitória empilhou chances desperdiçadas foram muitas chances desperdiçadas no segundo tempo eu vou falar aqui de cabeça tem a de Alejandro que Mateuzinho talvez a primeira chance claríssima do segundo tempo que o Vitória perde que é uma bola que Mateuzinho pega e dá uma passe cavado assim para Alejandro um excelente passe e Alejandro finaliza na trave depois a gente tem o escanteio que Marcos Felipe salva a bola ali na confusão ela sobra e o William Oliveira ele dá um voleio que a bola vai para fora uma segunda chance depois a gente tem as chegadas do Vitória nos contra-ataques que ele tem cara a cara com o goleiro então ele tem tanto duas chegadas ali que ele tem vantagem que não consegue fazer o contra-ataque acontecer tem uma chegada com Zé Hugo que ele cruza e Matheus Gonçalves finaliza para fora depois tem uma de Zé Hugo para Castilho finalizar para fora isso na verdade é antes dessa dos contra-ataques então assim dá para a gente dizer que o Vitória teve três ou quatro chances muito claros no segundo tempo pelo menos isso sem contar jogadas que poderiam ter tido chances desse nível como eu falei esses contra-ataques que o Vitória teve na reta final de quatro contra dois três contra um até dois contra um enfim muita vantagem que o Vitória acabou não aproveitando e eu até comentando no grupo eu disse rapaz o Vitória se eu fosse torcedor do Vitória acompanhando a partida eu teria ficado nervoso porque o Vitória em nenhum momento do segundo tempo foi aquele time que pegou a bola vai na bandeira de escanteio segurada o Vitória jogou o jogo para vencer ele desperdiçou as chances porque acabou desperdiçando talvez um pouco desligado ali porque a pressão você saber que tem que segurar e tudo mais acontece a gente sabe que o psicológico pesa mas o Vitória ele não desacelerou o jogo pelo contrário o Vitória ficou o segundo tempo inteiro acelerando e eu até comentei caramba o Vitória na verdade tem que desacelerar isso aí não é momento para ele ficar querendo sair rápido muitas vezes tinha a reposição de bola Lucas Arcangelo ligava diretamente para o ataque já numa velocidade alta para tentar pegar o Bahia desfavorecido na defesa mas eu acho que no final de tudo o Vitória poderia ter tido um título muito mais tranquilo do que foi poderia ter conseguido uma vitória bem larga até hoje mas dá para dizer que no segundo tempo e aqui eu fecho a minha análise porque talvez eu ia ficar voltando no mesmo ponto no segundo tempo que o Vitória foi soberano o Vitória ele não correu riscos o Bahia teve a bola mas o Bahia só teve isso a bola ele não conseguiu ter chance de gol como eu falei eu não lembro de Lucas Arcangelo trabalhando e a gente também não vai lembrar aqui de finalizações que passaram com grande perigo a gente teve algumas finalizações na reta final mas que passaram assim lateral do gol não foi aquele lance claro tem algumas bolas cruzadas que passaram direto mas também sem ser aquela bola de muito perigo muitas vezes bola cruzada da esmo mas enfim no final de tudo o Vitória por caminhos mais complicados do que deveria conseguiu garantir o título de forma merecida como a gente já falou durante o programa então Iago traga também você a sua leitura desse jogo você que inclusive cobriu esse esse Bavi decisivo portal em E45 meu caro amigo então Celso eu acho que o Bahia ele começa o jogo muito empurrado no ímpeto da torcida Fonte Nova contou hoje com mais de 45 mil torcedores no estádio e aí assim a mística o ambiente era todo muito favorável e aí meio que os 10 primeiros minutos o Bahia tenta abafar o Vitória no próprio campo tenta circular a bola e tentar chegar ao gol da maneira mais rápida possível só que aí o que já o que já aparece é que o time começa a ficar meio nervoso porque está tentando pressionar mas não está tendo a capacidade de penetrar nem pelos lados nem conseguir fazer jogada de articulação pelo meio para tentar ter uma grande chance e aí assim a primeira grande chance do jogo é justamente o gol do Vitória o Vitória na primeira descida ao ataque consegue uma sequência descantez que acaba culminando no gol do Wagner Leonardo e aí apesar disso apesar do gol eu vejo que o Bahia os jogadores em campo pegam assim vamos acalmar e vamos tentar remar para tentar buscar o empate e a partir de empate tentar conseguir o resultado que a empresa pelo menos para levar para os penaltis e já do lado do Vitória eu meio que vi o Vitória baixar um pouco a guarda porque assim dois gols de vantagem vamos lá agora a gente já pode tentar administrar esse jogo aqui e aí com seis minutos o Bahia já consegue marcar o gol com uma bela jogada pela esquerda do Biel o Biel é tabela com o Jean Lucas a bola é cruzada na área e aí sobra para o Everton Ribeiro fazer um golaço ele pega a bola mete no ângulo no único espaço de jogada que justifica a qualidade técnica tão famosa dele e tão celebrada na contratação só que aí assim no melhor momento que o Bahia teve no jogo inteiro para mim que foi esse período entre os 20 e os 35 minutos eu acho que é quando o Resende é expulso a expulsão causa um dano muito grande porque aí a partir do momento em que o Bahia ele fica com um homem a menos o Rogério Ceni precisa sacrificar o Biel e foi para ele na cabeça dele foi a peça diferencial da primeira partida que é justamente ele entra em campo para tirar a paga do Juca para poder ser o cara do lado esquerdo para ser o cara agudo para ser a válvula de escape do time e aí sacrificando esse ponto esquerda faz com que o Vitória tenha um controle muito mais fácil das ações e não é um controle de ter a posse de bola de imprimir o ritmo do jogo não o Vitória ele se sente muito confortável de segurar o Bahia na linha de meio campo fazendo uma pressão muito uma marcação muito ajustada com os seus voantes pressionando as meias do Bahia que é onde o setor tem a qualidade técnica mais apurada e não deixando que essa bola passe com passe entre linhas e aí a partir do momento que o Bahia não consegue mais fazer com que essa bola penetre para chegar nos homens de ataque não está sendo está numa fase iluminada fazendo muito gol o Bahia começa a tentar fazer jogadas de todo jeito de tentar acelerar demais pelos lados de tentar furar o bloqueio em jogadas individuais e acaba sendo meio que presa fácil para a marcação do Vitória no meio campo com os três volantes que fizeram uma partida muito boa todos os três hoje e isso aí acontece o Vitória meio que se ajusta consegue se moldar em campo em dez minutos e aí nos acréscimos como o Arthur bem falou o Vitória empilha três chances e poderia já ter descido para o intervalo em vantagem no segundo tempo o Bahia não consegue incomodar o Vitória sob nenhuma circunstância o Vitória faz um jogo absolutamente controlado com o time titular e a partir da leitura do Léo Condé com as mudanças que vai moldando o time e reagindo um pouco a mudança de posicionamento que o Senni faz a entrada o pedido dele para que o Juba seja um pouco mais ofensivo pelo lado esquerdo e aí essas adaptações que o Condé vai fazendo dentro do plano tático de uma liga que ele conhece tão bem fazem com que o Bahia tenha essa posse morta roda a bola roda a bola roda a bola não consegue entrar perde e gera o contra-ataque e aí não tem como não falar das chances que o Vitória perdeu o Vitória perdeu muitas chances e é inclusive assim é algo que na minha cabeça poderia preocupar um pouco essas chances em profundão que foram perdidas é algo que não pode acontecer em competições de mais alto nível como a Série A que é o que o Vitória tem pela frente mas assim a sensação que dá é que se Vitória e Bahia tivessem jogado por mais um tempo o Vitória mais uma vez sentaria na sua vantagem cozinharia o jogo não deixaria o Bahia se aproximar e em contra-ataques continuaria imprimindo um ritmo de jogo acelerado e criando chances ou seja o segundo tempo deixa assim muito escancarado o domínio que o Vitória teve no plano tático da partida tanto dessa e acho que até dá pra dizer das outras também em nenhum momento pareceu que no plano tático o Léo Condé foi surpreendido ou superado pelo Rogério Senna o controle foi total o Bahia ele não conseguiu chegar porque o Vitória era um time mais preparado melhor posicionado e com jogadores que entendiam melhor a sua proposta e aí um time que é muito técnico que tem qualidades reconhecidas mas que tem muitas fragilidades seja na marcação no meio campo seja na marcação por eles laterais fica muito exposto pra esse jogo de contra-ataque então o que dá pra gente dizer é o seguinte na batalha de xadrez entre o Rogério Senna e o Léo Condé o Léo Condé venceu com uma larga vantagem e isso foi primordial tanto no primeiro jogo e pra mim mais aparente ainda nessa segunda partida porque o segundo tempo do Vitória foi um segundo tempo de controle de manual eu pego o meu adversário eu deixo o adversário achar que está fazendo o jogo que ele quer fazer mas na verdade ele está jogando o que eu permito ele jogar e foi isso que eu vi o Vitória fazer com o Bahia acho que em pelo menos 60 dos 90 minutos durante o jogo perfeito Tiago e talvez a gente não tenha essa noção tão clara pelo Vitória não ter aproveitado as chances mas aí não é culpa de Léo Condé ele fez o time criar 3, 4 chances claríssimas se o Vitória faz duas dessas seria 3x1 e não teria porque assim eu acho que o ponto é o Vitória correu algum risco no segundo tempo não o Vitória não fez o Vitória perdão o Bahia não fez o Vitória correr riscos mas eu acho que o Vitória ele acabou se colocando no mínimo risco a partir do momento que ele teve chance de abrir vantagem maior e não abriu porque era aquela se o Bahia arruma uma falta qualquer sabe sabe aquele gol bambu que a gente fala arruma esse gol exatamente poderia ter levado então quando eu digo que o Vitória teve um título um pouco mais sofrido do que deveria não é porque ele sofreu no segundo tempo mas é porque ele ficou até o final por um gol que o Bahia poderia arrumar de algum jeito para ir para os pênaltes quando o Vitória criou e jogou para hoje ter vencido com uma vantagem inclusive maior do que o jogo no Barradão então fica apenas esse ponto mas claro a história de abrir mão abriu mão da sua tranquilidade porque não conseguiu converter as chances e não é uma partida que foi incomodada mas é uma partida que poderia ter sido muito mais tranquila se tivesse feito aquilo que produziu para fazer exatamente e não fez falta no final dá para dizer também a gente vai fazer análise individual mas para além da questão de Léo Condé eu acho que também tem vários jogadores do time do Vitória que foram muito bem também tecnicamente e fizeram muita diferença para o Vitória conseguir ter essa tranquilidade defensiva de não ter corrido riscos principalmente no segundo tempo inclusive vamos trazer aí já para a tela os campinhos vamos começar com o campeão do Vitória que depois a gente vai fazer a partir do campeão do Bahia a nossa análise aqui mais reduzida tá do Bahia porque até respondendo a dúvida de algumas pessoas que me mandaram perguntas aqui no chat a gente vai fazer amanhã tá o nosso raiz onde faremos a atualização completa dos nossos prognósticos mas para a gente amarrar aqui a nossa análise sobre o Vitória vamos com os destaques da equipe de Léo Condé Tuzito vamos olha só quem acabamos de receber por aqui rapaz meu amigo Vitor Vilar Vitor Vitória Vilar companheiro você tá no carro pra mim então você tá ainda no clima de celebração tira da tela aí o nosso glorioso campinho porque agora a gente vai com um testemunho um relato de alguém que não aparecia não dava as caras daqui há bastante tempo mas como diz a bíblia o bom filho a casa torna Vitinho meu irmão que alegria ver você por aqui com essa camisa bonita rubro negra com esse sorriso na cara e agora vem agora também com a sua seu testemunho com seu relato desse trigésimo título do leão da barra meu cara tá no silencioso ainda faz tanto tempo você não lembra peraí agora tá ouvindo né saudade de estar aqui com vocês é dá pra ver né que tô aqui no carro fiz um um esforçozinho pra estar ao vivo aqui com vocês porque hoje de fato é um dia muito especial cara e aí faço questão de participar trazer esse meu relato meu testemunho né do do esporte clube vitória de um torcedor de um jornalista também então assim tô aqui de maneira meio improvisada não sei como é que tá a imagem deve tá uma porcaria mas queria dizer não se preocupe com isso não eu quero que você fique à vontade pra você fazer o seu relato aqui esse momento aqui é seu porque como você falou você tá aqui não só como cronista brilhante que você é como jornalista que já atuou nas grandes redações do estado da Bahia mas que também já rodou por esportes por geral por economia já saiu de redação mas segue aí jornalista e segue aí torcedor do Vitória então talvez nenhum testemunho nenhum relato seja mais valioso que o seu nesse momento meu cara meu amigo Celso rapaz assim o recado que eu acho que fica desse campeonato baiano desse jogo é que o Vitória voltou o Vitória que nos últimos cinco anos seis anos deixou de ser o Vitória que o torcedor nordestino tava acostumado torcedor do 45 minutos que acompanha o 45 minutos o público do 45 minutos tanto acompanhou e foi formado foi educado no futebol conhecendo esse Vitória ele sumiu durante uns sete seis anos aí os últimos seis sete anos e agora ele voltou o Vitória tá de volta eu acho que esse nível de competitividade que a gente vê o Vitória desse ano 2024 ou desde 2023 também é o Vitória que a gente cresceu eu acho que eu posso falar por mim como torcedor como baiano como sotropolitano mas eu acho que todos os nordestinos todo mundo que gosta de futebol nordestino viu o Vitória grande ganhando o campeonato baiano ganhando aqui em Pernambuco como torcedor do esporte o principal rival que o esporte tinha no nordeste ali na década de 90 pra mim era o Vitória o Bahia era um gigante que tava vivendo ali um momento muito conturbado muito difícil mas o Vitória era o clube consistente o Vitória era o clube do presente e do futuro era o clube que tinha dado os passos que os outros clubes nordestinos não tinham dados o Vitória até hoje colhe frutos das pontes diretas que ele estabeleceu entre a cidade de Salvador e a Europa meu cara exatamente exato Celso e assim o eu acho que fazia falta para o futebol baiano ter o Vitória de volta o Vitória ficou esses últimos seis anos fora da disputa da final do campeonato do campeonato baiano então ter o Vitória de volta ter o Bavi de volta eu acho que uma coisa que fica como legado 2024 muito importante para a gente baianos e também para o futebol nordestino em geral é o retorno do Bavi quantos anos a gente não tinha quatro Bavis no ano quanto a gente tinha uma expectativa pelo Bavi hoje a cidade hoje está uma chuva terrível aqui em Salvador muita chuva mesmo mas a Fonte Nova lotou 50 mil pessoas porque era Bavi não era qualquer jogo era Bavi a gente passou a semana inteira ele esperando por esse Bavi um Bavi decisivo mas não era só uma final do campeonato baiano era Bavi então o Bavi voltou e o Vitória voltou e eu acho muito importante esse retorno do Vitória porque como eu falei o nível que o Vitória estava acostumado a ser faz parte da essência do Vitória disputar o campeonato baiano ser campeão baiano ou ser ou não ser campeão baiano também faz parte do futebol mas é disputar você está na final você está na semifinal você está na final sobretudo contra o Bahia fazendo o Bavis isso é o Vitória nem todas você ganha agora esse ano 2024 você ganhou mas o feio o chato o triste para a rivalidade para o torcedor do Vitória não se quer é se quer brigar por isso então esse ano 2024 o Vitória voltou eu acho que já existia indícios disso eu acho que existia sinais de que o Vitória tinha retornado existia os sinais da Série B do ano passado que foi uma Série B histórica maravilhosa para quem é torcedor do Vitória porque o Vitória dominou a Série B do início ao fim do campeonato de uma forma muito até surpreendente porque não se esperava esse domínio do Vitória tão rapidamente e agora no Campeonato Baiano ele voltou a ser protagonista se ele foi protagonista no Campeonato Nacional do ano passado esse ano voltou a ser protagonista no seu estado no seu quintal contra o seu rival então assim o Vitória voltou eu acho que essa sinceramente pensando na cobertura do próprio 45 que é uma cobertura regional não só estadual eu tenho para mim que assim como pode acontecer com outros clubes também muito em breve a gente espera que o Santa Cruz volte a ser do patamar que o Santa Cruz está acostumado mas eu acho que o retorno do Vitória é uma grande notícia para o Brasil ou para o Nordeste sabe é o retorno de uma grande marca o retorno de um grande player digamos assim do mercado já está na Série A e agora como campeão com campeão baiano chegando na Série A vai ser um grande jogo tanto é que por exemplo olha que legal é você ter a estreia do Vitória na Série A vai ser contra o Palmeiras que acabou de carimbar também a sua faixa ou seja vai ser um jogo da troca de faixas que é uma coisa que durante muito tempo a gente ficou assim sem ver aqui no Vitória então assim o Vitória voltou voltou a ser protagonista o que eu puder falar sobre o jogo eu acho que foi muito importante a vantagem do primeiro jogo a Vitória impressionante que o Vitória teve no barradão de virada eu vi até depois uma análise do 45 minutos sobre como estava o clima para esse jogo desse final de semana acho que foi na segunda-feira que teve essa análise aqui no podcast Raiz e eu vi depois foi isso foi exatamente isso e eu vi que Fred falou assim esse é o principal jogo do final de semana aqui para o Brasil acho que não tem jogo mais atrativo para o final de semana e foi de fato um jogaço eu acho que foi um grande jogo foi um pouco abaixo tecnicamente do que a gente esperava eu acho que os bavis anteriores os três anteriores tiveram muito mais emoção do ponto de vista de viradas de placares todos tiveram viradas esse foi um empate mas acabou que foi uma emoção muito grande até o final porque o Vitória mesmo estando com um a mais em campo sofreu um pouco também não teve tanta condição de poder matar o jogo fazer o segundo gol e matar o jogo na final então assim o Vitória ficou sofrendo um pouco tanto desperdiçou muita chance desperdiçou uma chance e sofreu também teve também uma chance boa do Bahia e o Bahia mesmo com a menos assim estava na mão do Bahia fazer um gol também estava ao alcance do Bahia fazer um gol e levar para os pênaltis o que colocaria a decisão no 0x0 então foi um jogo que apesar de não ter sido plasticamente bonito mas foi emoção até o final e acho que foi uma grande final enfim também acho estou meio enferrujado viu Celso verdade é faz tempo que eu não faço uma live jogador grande ele chega bota a faixa bota a camisa a camisa 10 e vai embora para o jogo pelo amor de Deus estou mais assistindo estou mais assistindo do que participando então assim vai ser bom agora vai ser bom a gente vai tocar agora a parte do campinho e aí a gente vai tocando essa bola junto aqui a gente vai tabelando vai ficar mais suave traz o campinho de volta aqui para a gente por favor se você precisar sair Vitor aí você me sinaliza aqui e a gente libera vamos fazer o seguinte eu vou fazer a análise a gente vai escolher os melhores e piores é isso? isso exatamente eu vou escolher os melhores e piores e vaso e você parte eu tenho que beleza tenho que encontrar a mulher que estava trabalhando também tenho que buscar ela a cobertura espetacular da TVL desse campeonato baiano deixo um beijo grande em Jules Boa todos nós fomos como é que eu posso chamar estivemos na audiência da cobertura que ela fez sempre com muita informação com muita qualidade como é de costume aí da nossa querida Jules Boa vou mandar o recado transmito os parabéns para ela e para todo mundo da transmissão da TVL realmente uma transmissão sensacional muito boa muito legal e foi por todo o Brasil né velho eu achei isso bem legal transmitiu para a TV Brasil pela TV Brasil para todo o país então cara que legal isso eu fiquei muito feliz de ver o campeonato baiano assistido por outros estados isso é bem legal transmitido por uma equipe baiana tudo muito 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 legal foi das coisas que mais deram orgulho aí de a gente acompanhar de certa forma a gente estava também ali representado em desejo e em pessoa com a nossa querida Jules mas vamos lá vamos seguir a gente começa aqui com o Lucas Arcanjo qual é a cor que a gente vai deixar Lucas Arcanjo aqui Arthur Silva começar deixar a Vila aqui só participando da tabelinha quer ir logo nos melhores e piores aí Vila já vai no pódio pode ser pode ser pode ser vamos lá os destaques então Arthur Zito do Vitória vai lá Vila primeiro o cara tem lugar de fala é porque assim Arthur eu estava assistindo o jogo digamos assim minimamente em água como torcedor então como analista velho eu estou completamente merrujado eu vou dar meu voto voto torcedor voto torcedor melhores em campo beleza melhores em campo eu achei a dupla a dupla de zaga essa dupla de zaga bicho desculpa aí quem entrou do Náutico mas muito obrigado por ter passado ela pra gente Wagner, Leonardo e Camutanga os dois melhores assim pra mim disparado do jogo os dois melhores e eu vou ter que e aí eu vou botar Mateuzinho que Mateuzinho foi muito importante também na na tentativa de desafogar de criar alguma coisinha lá na frente né não sei se Arthur concorda que assim eu não acompanhei como analista acompanhei como torcedor você acompanhou do jeito certo não mas é isso escolher os melhores do Vitória hoje não é uma tarefa fácil porque teve muito jogador indo bem né mas eu acho que esses votos aí estão muito bem dados os três foram realmente muito bem hoje então a gente inclusive já concorda com a cor que a gente vai distribuir aí pra Mateuzinho e pra dupla de zaga Wagner, Leonardo e Camutanga a cor mais verde possível melhor performance possível vocês querem tentar distribuir aqui vai mais gente né Iago então completa complementa e depois a gente escolhe o melhor quem mais aí Iago merece estar no verde claro eu particularmente eu colocaria os dois dos três volantes também com o verde claro eu acho que assim a partida de Rodrigo Andrade e de Dudu hoje foi essencial pra que o Vitória não tivesse preocupação durante o segundo tempo assim especialmente o Rodrigo pra mim eu acho que a partida dele assim foi negócio assim pra quem tinha dúvida se era um jogador que teria o potencial pra disputar competições de prateleira mais alta eu acho que a esse momento da temporada já não cabia mais essa dúvida eu acho que o Vitória dá uma resposta muito segura de que tem um meio campo muito competitivo e que esses dois caras são assim dois caras que são diferentes pro pro que a gente tá acostumado assim no grosso do futebol aqui no Nordeste acho que Dudu joga muito né velho Dudu joga muito pelo amor de Deus demais joga o sapato bico fino agora eu vou eu vou adicionar o William Oliveira pra mim jogou muito também ajudou demais na marcação desarmando muito ajudando demais ali na proteção também colocaria essa bolinha verde claro pra ele aí também então complementa aí todo o meio campo todo esse miolo da defesa do Vitória né vamos ver Zeca e PK também né Zeca mais Zeca eu não gostei muito eu já já peguei a manha aqui dessa dessa configuração então assim eu botaria Zeca e PK PK com o verde um pouquinho mais escuro e PK com a e Zeca com o amarelo Zeca eu não gostei muito não perfeito então você entendeu perfeitamente aí acho que é exatamente isso é o verdinho verdinho sem muita muita força pronto a gente eu tenho uma mania aqui pessoal de sempre tentar ver como as pessoas mencionam esse verde tá já foi verde musgo já foi verde oliva já foi o outro verde já foi várias coisas e agora foi como é o verdinho como é você falou o verdinho sem muita força o verdinho sem muita força o verdinho tímido o verde grama sai que eu botaria amarelo Zeca eu achei fraquinho eu achei eu achei que Zeca também foi um dos piores do Vitória hoje mas como foi campeão a gente vai dar o amarelo não vamos pintar de vermelho ele jogou muito na primeira perna da final mas tem um aí que merece o vermelho o vermelhão mesmo vermelho vermelhaço é o 9 é o tal do Alejandro bicho que cara artilheiro do baiano porra é é velho mas o artilheiro do baiano não pode perder aquele gol ali não velho não tem como não tem como porque assim vamos combinar o seguinte o Vitória ele foi campeão tal mas velho o Vitória não matou o jogo é impressionante como o Vitória teve tudo pra matar o jogo e não matou assim então isso garantiu um jogo aberto até o final até o apito final e quem teve a melhor chance pra matar o jogo e garantir esse troféu do Vitória foi o Alejandro e ele perdeu se acontece do Vitória não ser campeão o vilão seria o Alejandro por hoje o gol que ele perdeu e o gol que ele perdeu também lá no Barradão no primeiro tempo perfeito exatamente tem essa soma Alejandro segura essa recuada meu amigo na caixa dos peitos é o homem rotou com sangue nos olhos vou falar em recuada vou falar em recuada eu botaria o laranja em Osvaldo porque Osvaldo pra recuperar o artilheiro o artilheiro do campeonato você tá de perseguição com os caras tô falando de jogo o jogo eu perdi minha voz gritando Osvaldo volta ele não volta ele não volta pra marcar e você pode ver que as principais jogadas do Bahia Osvaldo volta e olhava pra Zeca né olhava pra Zeca deixa esse corno platucar aí sozinho porque assim Osvaldo não volta pra marcar e aí os principais jogados do Bahia no primeiro tempo por exemplo foram pro lado esquerdo do Bahia nas costas de Osvaldo então eu ficava assim eu ficava em pânico e eu falava velho não é possível o cara não retorna pra marcar então eu botaria não sei se o pessoal concorda eu estou como torcedor eu estou como torcedor então assim eu fiquei com um pouquinho de raiva de Osvaldo eu iria no amarelo porque o lance lá da expulsão tem uma participação muito boa dele né de se antecipar na jogada e foi um lance que mudou o jogo né então assim embaixo tem razão sobe pro amarelo sobe pro amarelo Osvaldo depois tu me agradece aqui é o homem te ajudou aí viu Osvaldo o homem te ajudou tá de acordo aí né Iago até agora eu 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 colocaria Osvaldo de amarelo e assim pode ser o espírito do campeão tendo passado assim mas eu acho que a Alejandra o vermelho fica muito duro eu acho que eu colocaria um laranja pra ele porque eu acho que assim apesar dele não ter feito as grandes oportunidades que teve ele ajudou a pressionar a saída de bola foi participativo tentou fazer alguns pivôs em jogadas importantes eu acho que ele participou ele só não fez o que era pra ter feito que era o gol mas eu acho que quanto a jogo ele foi um facilitador importante especialmente no primeiro tempo pode dar essa pode dar gostei gostei é verdade tem razão é mais uma vez é o torcedor falando um pouquinho de raiva eu conforo com o Iago mas eu respeito demais o sentimento do torcedor de Vilar por isso que eu nem quis falar na hora de Alejandra eu disse ele eu não vou porra o negócio que o cara vai ter que respeitar é cada um cada um tem a sua raiva com o seu camisa 9 e aí é um negócio que o cara não tem a sua e todo mundo tem que respeitar o cara podia ter matado o jogo ali não matou é um negócio inacreditável então pronto deixa a Alejandra aí e quem entrou? e Arcanjo? Arcanjo dele claro posso posso dizer tchau aqui porque eu estou eu preciso buscar minha mulher e aí bate embora meu irmão bate embora dois para vocês valeu obrigado demais bom ver você aqui de volta desculpa não ter participado mais tempo mas é porque hoje é correria pós-jogo obrigado demais gente e aí vamos conversar aí que eu posso participar mais outras outras lives esse ano viu? amo amo muito vocês amo muito esse projeto de verdade amo todo mundo que faz parte desse projeto obrigado demais por ter me colocado aqui de novo na live estava com saudade a gente vai se falando nesse ano aí olha Rodrigo Carvalho nosso diretor falando bom demais ver lá na live mais uma vez parabéns meu amigo parabéns ao co-irmão parabéns um beijo pra você um beijo pra Ju sucesso meu amigo beijo beijo aí gente tchau tchau valeu valeu vamos lá então Arturzito pra complementar aqui você tava querendo dar o verde claro pra Arcanjo é eu daria assim ele não teve grandes participações na partida até porque não teve tanta exigência mas quando foi necessário ele foi bem por exemplo tem um lance ali quando o jogo tá um a um que é uma chegada com o Cauley Tassiano que tem uma finalização ele defende depois ele pega também no rebote foi uma intervenção importante pra manter a vantagem do Vitória então eu daria o verde claro aí pra Arcanjo por causa disso foi um cara que não complicou nos lances que teve mais simples e que teve bem quando foi necessário não era pra um verde mais escuro não? como assim? o verde o verde musgo? é o verde musgo é porque pra campeão a gente tá mais com descendente tá bom tá bom mas se for de forma justa pode ser tá honesto também se quiser botar o verdezinho grama aí tá honesto vamos adotar o verde grama o verde grama é bom né? o verdinho menos forte também a gada verdinho menos forte é foda pode ser o verde grama aí falta só atualizar Osvaldo e Osvaldo o Alejandro vamos deixar no vermelho em homenagem a Vilar ele merece isso aí Osvaldo amarelo e Arcanjo verde grama Osvaldo amarelo e o Arcanjo de verde grama muito bem vocês querem dar conceitos aí pra mais alguém dos que entraram as reservas assim eu acho que Matheus Gonçalves faltou tá ali Zé Hugo eu acho que Matheus Gonçalves e Zé Hugo entraram bem seria um verde grama ali na verdade na verdade Matheus Gonçalves ele é um ele é uma divisão ali porque ele ele entrou participando mas tem uns contra-ataques também que ele desperdiçou ali na reta final que meu Deus do céu tirou a paciência do torcedor eu tenho certeza daria pra ser o amarelo talvez ali Caio Vinícius não teve muito tempo Lucas Esteves também não Yuri Castilho eu acho que daria pra dar também um amarelo ou verde grama acho que ficaria entre isso eu faria mais a avaliação do trio de ataque Yuri Castilho Zé Hugo e Matheus Gonçalves acho que dá pra colocar eles no amarelo não sei se você concorda Iago eu acho que Matheus Gonçalves Zé Hugo vale o amarelo mas acho que Yuri Castilho jogou um degrau a mais do que eles eu acho que valeria o verde grama e tô muito contigo Lucas Esteves e Carvin jogaram muito pouco e já era numa fase em que o Vitória tava estabelecido já com as duas mãos na taça o jogo absolutamente controlado acho que não tem muito o que a gente ver da análise individual deles dois não perfeito faltou só o comandante né é Léo Condé o verde mais claro que tiver na paleta é o nome do jogo né total merece a medalhinha é o nome do campeonato não só do jogo é o nome da final pra mim é eu diria que é o nome do campeonato o trabalho é muito diferente o trabalho de Léo Condé se coloca num patamar completamente diferente também no mercado do futebol brasileiro de treinadores com justiça com justiça Léo Condé parabéns pelo trabalho merece demais ficar aí como o grande destaque da vitória da conquista do título do Vitória na edição 2024 do campeonato baiano e a gente já coloca ele aí como destaque do jogo porque botou Rogério Senne no bolso de verdade botou mesmo tá aí já pro print então o campinho dos conceitos dos jogadores do Vitória na partida decisiva contra o Bahia que agora vai entrar na mira da nossa análise a gente vira aqui a pauta e a gente começa a analisar gastou os verdes agora né porque não vai ter tanto verde exatamente exatamente e aí Arthur como eu falei a gente vai analisar toda a situação do Bahia mais a fundo no nosso raiz ao longo dessa segunda-feira ainda temos NE primeira edição e etc mas o fato é que aqui a gente vai aproveitar essa essa sessão aqui de análise individuais pra analisar também o Bahia dentro desse contexto do jogo então meu cara Arthur vamos lá vamos começar aí a análise do Bahia vamos fazer começar pelo lado positivo tá quem funcionou hoje no Bahia de Rogério Senne quem ficou acima da nota 5 ali com certeza o melhor foi Marcos Felipe se o Bahia esteve vivo até o último minuto precisando de um gol pra levar pros pênaltis isso se deve a Marcos Felipe que principalmente no segundo tempo mas ali na reta final do primeiro tempo ele já faz uma defesa fantástica no chute de Rodrigo Andrade mas no segundo tempo também participa muito bem fez uma uma partida muito boa Marcos Felipe hoje eu vi alguns torcedores falando do rebote que ele dá no gol mas assim é um lance difícil um chute forte queima roupa ali tava dentro dentro da área Alejandro vários jogadores na frente eu não coloco de forma alguma culpa nele tá no lance do gol e eu acho que ele teve boas intervenções ali durante a partida fez uma partida muito boa Marcos Felipe e ainda que tivesse culpa ainda que tivesse culpa Arthur ele teve muito crédito ao longo da partida porque assim foram muitas outras defesas muitas outras intervenções importantes mas eu concordo no gol também não vi culpa dele não então pronto então já coloca aí a medalhinha também ao lado do nome de Matheus Felipe perdão de Marcos Felipe Matheus Felipe é o zagueiro do Ceará é muito Matheus no time da gente do Clique Esportivo só metade do time é Matheus aliás do outro job do outro projeto boa Matheus Marcos Felipe Matheus Felipe é o Marcos Felipe então destaque do Bahia e aí mais alguém vai receber um verdinho ainda que seja um verde grama não certo mas eu tenho dois nomes assim vai lá eu pensei em os dois também mas vamos ver se a gente combina eu acho que em segundo lugar eu colocaria Biel que eu acho que ele foi muito bem durante o pouco tempo que esteve em campo e eu acho que no melhor momento portadíssimo no gol pois é e no melhor momento em que o Bahia esteve em campo entre os 20 e os 35 do primeiro tempo ele era o melhor jogador do Bahia em campo era o cara que estava dando criatividade acho que foi inclusive foi um acento de Rogério Sene tê-lo colocado em campo eu só não teria sacrificado o Juba na lateral esquerda para colocá-lo mas aí isso aí é uma conversa que a gente vai ter mais para frente quando ele for falar do trabalho de Sene e eu particularmente eu gostei muito do Everton Ribeiro durante pelo menos o primeiro tempo eu acho que o primeiro tempo dele foi um primeiro tempo assim apareceu tentou distribuir foi um cara que tentou conduzir centralizar as ações ofensivas do Bahia e acho que da linha dos quatro meio-campistas ele foi quem jogou melhor eu concordo com o Biel eu daria para Biel o verde grama não acho que ele está no patamar de atuação de Marcos Felipe mas eu acho que merece um destaque positivo e Everton Ribeiro eu concordo com a análise de água mas eu não acho que é suficiente para ficar acima de um amarelo eu daria um amarelo para ele porque eu acho que no segundo tempo ele ficou muito sumido ele fez o primeiro tempo que ele conseguiu participar do jogo no segundo tempo eu até falei na minha análise eu acho que PK fechou muito bem a porta para ele ele não conseguiu se criar no segundo tempo e aí nessa média eu colocaria ele no amarelo fazendo a média do primeiro com o segundo tempo então pronto então vamos lá amarelinho para Everton Ribeiro assina Iago assino me convencesse com o argumento porque realmente assim o primeiro tempo dele foi um primeiro tempo bom não foi excepcional como foi do Marcos Felipe e não foi tão bom quanto o do Biel durante o pouco tempo que esteve em campo então acho que o amarelo fica justo para ele e verde e grama então para Biel e agora começa né as avaliações mais negativas aí assim vamos lá amarelo se tem mais alguém eu tenho eu tenho talvez deixa eu ver aqui mas talvez dois nomes ali que eu colocaria no amarelo eu tenho um nome para o amarelo fala aí eu pensei então não não era o que eu pensei mas eu ia eu ia colocar no amarelo é porque assim é difícil fazer essa análise do Bahia porque qualquer jogador que a gente quiser puxar para algo positivo vão ser recortes por exemplo eu acho que quatro jogadores aqui eles tiveram recortes positivos no Bahia mas eu não sei se é suficiente para colocar isso com amarelo para mim é Arias eu acho que Arias no primeiro momento de jogo ele tem um recorte positivo no primeiro sei lá os primeiros 15 minutos até o Vitória abrir o placar eu acho que Arias estava bem no jogo é justamente por onde começa a pressão inicial do Bahia isso exatamente juntamente com Tassiano que é outro jogador que tem um recorte ali também positivo Cauli para mim é um jogador que tem um recorte positivo depois que o Bahia empata até a expulsão de Resende tem esse recorte e Jean Lucas ele também tem um recorte positivo ali no começo ou também ele participa por exemplo no gol ele tem uma participação importante junto com o Biel para mim esses quatro eles tiveram um momento positivo mas eu não sei dizer se é suficiente para colocar no amarelo porque como eu falei é esse recorte o restante eles acabaram ficando abaixo então eu não sei se é o suficiente para puxar o que é que tu pensa aí Iago e Jean Lucas que era o nome que Iago o nome que Iago ia falar que é Jean Lucas eu acho que ele foi importante no gol mas eu acho que depois ele cai tem uma saída de bola o Lances por exemplo que tem a sequência de escanteio de vitória começa em duas faltas dele uma na direita depois uma na esquerda aí começa a sequência de cruzamento do Vitória depois sai o gol eu fiquei Jean Lucas talvez dos quatro Jean Lucas seria o que eu mais diria para não ir no amarelo talvez o que eu colocaria mais no amarelo seria Cauli ou Tassiano para mim é mais o inverso eu acho que ele desses quatro e aí eu concordo que são do bloco intermediário eu acho que são realmente esses os quatro nomes do jogo e eu acho que o Jean Lucas desses foi o jogador que um ele se destacou durante um período de tempo e dois foi o cara que assim tentou foi o único vou dizer assim que tentou equilibrar a marcação no meio campo do Bahia porque a gente viu claramente que o Caio Alexandre hoje esteve em campo mas é um jogador que não está na sua condição plena assim dá para ver nitidamente que o Caio Alexandre do Bahia não é nem sombra do que foi o Caio Alexandre do Fortaleza e ainda mais um Caio Alexandre meio baleado como jogou hoje então eu acho que o Jean Lucas foi o único cara desse meio campo desse quarteto com o quarteto mágico de meio campo que o Bahia montou foi o único que tentou assim ó a gente tem que tentar jogar mas a gente precisa marcar também eu acho que desses quatro ele foi o único que teve essa consciência então assim por ser o cara de tipo pô eu preciso carregar o piano aqui porque senão vai por brejo de vez eu salvaria ele com esse amarelo os outros eu colocaria já no laranjinho pode ser pode ser me convenceu até como participou do gol dá pra gente também colocar aí tem uma participação importante ali no gol a gente coloca ele no amarelo e aí abre a temporada de laranjas da galera que tá na média de baixo na parte de baixo aí do conceito tá assim então o estilo e aí o amarelo pra Jean Lucas é Jean Lucas o amarelo esse aí esse aí vai ser mais mais rígido aí a gente botaria laranja Tassiano Cauli e Arias e eu também colocaria o laranja pra Canu eu acho que Canu não fez uma boa partida o Bahia teve fragilidades defensivas até também muito pela expulsão obviamente mas Canu pra mim foi melhor do que Cuesta na partida de hoje por isso que eu colocaria ele com laranja e Cuesta com vermelho é meio que agir por eliminação porque assim se a gente for pensar os outros não dá pra colocar o Canu no mesmo bolo do que o que foram as atuações do Cuesta do Caio Alexandre e do Rezende exatamente então já solta o vermelhinho aí pra turma também Canu no laranja é o último laranja e o restante vermelho eu acho que um debate que pode ser até meio meio doloroso pra torcida do Bahia é desses assim quem teve o desempenho pior porque realmente assim foram três partidas muito ruins de Cuesta Rezende e Caio Alexandre e assim no meu ponto de vista é claro que a expulsão pesa muito e tal mas por incrível que pareça pra mim o Rezende não foi o pior em campo rapaz eu não consigo não botar ele é muito precisivo é porque assim eu acho que se a gente analisa a atuação tecnicamente os minutos que jogaram talvez o Caio Alexandre tenha jogado pior mas o Caio Alexandre não foi tão danoso quanto o Rezende tá entendendo porque assim Rezende ele quase que inviabilizou o Bahia tá entendendo a minha visão é que assim eu acho que o dano que o Rezende causa no jogo é um dano muito concentrado porque é muito amplo você pegar e ver assim tipo o cara foi expulso deixou o time com 10 só que aí o problema é que assim o Caio Alexandre em campo hoje era como se ele não estivesse lá a partida dele foi tão negativa que parecia em muitos momentos que ele não estava jogando assim eu acho que se o Rezende é pra muitos o pior em campo porque foi expulso eu acho que pra mim o Caio Alexandre ele é o pior em campo por estar lá e parecer que não é uma opção dentro de campo porque não apareceu pra distribuir bola não apareceu na marcação não apareceu como uma imensa surpresa que foi uma característica dele jogando pelo Botafogo jogando pelo Fortaleza e meio que parece ter se perdido nesse esquema que o Rogério Senna escala com um meio campo que é muito qualificado mas que tem pouca pegada parece que tenta resolver tudo só no toque de bola na chegada e nos gols muito bem faltou Biel não Biel é um verde musgo faltou faltou um rapaz agora Juba que aí eu acho que gera uma discussão também que é Juba exato Juba eu acho que ele teve bons momentos também por exemplo no segundo tempo logo no início tem uma bola que o Bahia chega pela parte esquerda do ataque na direita da defesa do Bahia do Vitória que é talvez a chance de maior perigo até chegar naqueles minutos do final lá que tem o meu uma loucura ali os tentativos isso exatamente mas quando tem nesse começo que é uma bola que chega justamente Jean Lucas eu acho que ele tenta o cruzamento assim ela acaba passando direto mas é um excelente passe de Juba que encontra Jean Lucas no entrelinhas eu acho que Juba teve esses momentos em que ele encontrou bons passos mas também teve momentos em que ele vacilou na marcação ele deu muito espaço do lado esquerdo ali foi um momento em que depois o Vitória começa a chegar com muito perigo com o Zé Hugo o Mateuzinho muitas vezes caindo para ali então quando o Mateuzinho consegue aquele passo para o Alejandro ele está caindo mais para a direita quando chega o momento que o Yuri Castilho entra e o Mateuzinho vem mais para o meio ele flutua nos lados então eu fico um pouco nessa dúvida talvez o Juba para mim seria ou um amarelo ou um laranja ali fico na dúvida entre essas duas avaliações eu daria amarelo para ele eu concordo com tudo que tu disse mas eu acho que essa exposição é muito mais decorrente do plano tático do Rogério ter posto o time mais para frente você fica para segurar e o resto do time vai jogar para tentar arrumar o arrumar o placar então eu acho que eu daria esse desconto a ele daria o amarelo a ele por conta disso mas realmente assim nos contra-ataques boa parte dos contra-ataques isso acontecia pelo lado direito do Vitória e esquerdo do Bahia e o Mateuzinho assim enquanto caiu por lá enquanto conseguiu triangular com o resto dos atacantes teve muita facilidade para passar mas acho que é muito mais por conta dele ter jogado muito exposto do que por um demérito total dele apesar de a gente saber que a qualidade de Juba é muito mais ofensiva do que defensiva é isso coloca o amarelo está justo e aí tem mais um jogador que eu acho que vale a avaliação amarelinho para a Juba lá e aí seria um vermelho para mim que é Ademir que jogou pouco tempo mas foi o suficiente para acabar com a paciência do torcedor do Bahia porque teve umas duas oportunidades pelo menos pelo menos duas tem uma que ele se enrola com a bola que ele cai ali com a bola e nem consegue levar a jogada adiante e tem a jogada que ele simula ali um pênalti que ele cai na jogada pedindo um pênalti que não foi absolutamente nada então acho que Ademir aí caberia um vermelho porque foi pouco tempo mas ele afundou as pouquíssimas chances que o Bahia poderia ter tido ali de buscar o segundo gol está parecendo um pôr do sol esse campeão do Bahia só tons de vermelho amarelo e laranja e os azulzinhos ali perdidos no meio tem dois verdes tem dois verdes se confunda com a grama um verde de cada cor para ser democrático exatamente o Bahia utilizou todas as cores é isso verdade e agora também talvez o momento mais importante da análise do Bahia e que certamente vai ser foco aí de muitas das análises do 45 minutos nos próximos programas eu diria vamos falar de Rogério Semi para começar aqui a gente vai falar da performance dele nessa final que inevitavelmente traz também um peso da primeira perna da decisão então vamos lá Rogério Semi Artuzito qual é o conceito que você dá para ele qual a corzinha que ele vem para esse jogo de hoje eu vou colocar vermelho Celso e eu acho que muito ilustrado por um lance do jogo a gente estava até comentando aqui no bastidor o quanto Rogério ele sai menor em termos de avaliação no Bahia depois dessas duas partidas e não só pelo que a gente viu dentro do campo tem pesadelo com o Léo Condé exatamente e assim enquanto o Léo Condé cresceu Rogério Semi diminuiu e eu concordo muito com a tuitada que eu vi agora há pouco de Cássio Cardoso que assim Léo Condé não me surpreendeu o que ele fez eu já esperava que ele era um cara que ia crescer em decisão e tudo mais mas Semi me surpreendeu negativamente podemos dizer e não só pelo que a gente viu dentro de campo mas eu acho que duas coisas vão ficar muito marcadas dessa campanha do Bahia na final do Campeonato Baiano dessas duas partidas primeiro aquela declaração que a gente já comentou bastante ali dele depois do último Bavi dizendo que o problema foi falta de peças que não tinha peça no segundo tempo para manter a forma de jogo parece que ele esquece que parte do trabalho dele e parte importante é saber utilizar o seu elenco de forma inteligente para extrair o máximo os 90 minutos e não só 60 e tá do outro lado a vitória de Léo Condé não e assim Celso ele fala que falta peça do meio de campo para substituir no segundo tempo é verdade mas ele esquece de dizer que ele começa o jogo com 6 ou 7 peças de meio de campo quando ele enfrenta o Vitória no Barradão ele começa o jogo com Caolin, Jean Lucas Caio Alexandre Everton Ribeiro Tassiano só aí são 5 originalmente jogadores de meio campo Tassiano não tá jogando meio campo mas o Ori finalmente é além disso ele joga Resende e ele ainda joga com Juba quando ele vai enfrentar o Vitória então ele coloca 7 jogadores que poderiam ser opções de meio campo para começar a partida aí me diga como é que não vai faltar no segundo tempo não tem como ele quer ter 12 opções 15 sabe então assim é parte do trabalho dele saber utilizar o elenco de forma inteligente para que renda ao máximo os 90 minutos então exatamente então assim não é nem cabível e outro ponto foi o que a gente viu hoje no segundo tempo ele chama Iago Felipe para fazer a substituição a torcida começa em uníssono a vaiar que não é para ser feita essa mudança depois a torcida começa a gritar o nome de Ademi e ele troca a mudança porque Iago Felipe não entra na partida mas sim entra Ademi no jogo e eu acho que ali é uma declaração de falência do comando técnico do Bahia submissão se for para decidir pelo clamor da torcida aí eu faço que nenhum torcedor do Bahia colocou no Twitter não vou lembrar quem cria um aplicativo fica todo torcedor com aplicativo durante o jogo quem você quer que entre agora o torcedor volta 80% o que é Ademi pronto a gente precisa ter um tempo para tomar a decisão se for dessa forma a gente entende que claro o torcedor tem seu papel a pressão o contexto e tudo mais mas assim não dá para um técnico mudar tão facilmente sua convicção sua forma de pensar o jogo por causa do que a torcida falou eu acho que ali é algo que vai ficar muito marcado para a Senna negativamente nessa partida então peguei esses dois casos mas a gente sabe que dentro de campo a gente já comentou aqui como o Léo Condé foi muito superior a Senna como o Léo Condé soube fazer o jogo correr como ele queria que corresse como ele desejava que corresse como no segundo tempo lá no Barradão como ele queria que corresse exatamente como no segundo tempo no Barradão Senna viu o Bahia minguar e o Léo Condé viu o Vitória crescer para conseguir a vitória então a gente já comentou sobre tudo isso mas eu queria pontuar esses dois episódios que às vezes são fora dali do campo mas eu acho que são sintomáticos também de como a imagem de Senna sai abalada dessas duas partidas então eu colocaria o vermelho por esse contexto geral Iago de acordo aí vermelho para Senna nesse jogo a análise de Arthur foi perfeita sim porque realmente ele sai muito chamoscado desse jogo e aí inclusive foi uma coisa que a gente debateu mais uma vez no pré-live que é o seguinte se não fosse o grupo City se não fosse o grupo City como é que estaria a imagem como é que estaria o bastidor de Rogério Senna hoje na coletiva de Pó-Jogo ele estaria extremamente pressionado e o trabalho estaria balançando seria caso de se na Copa do Nordeste na quarta-feira ele tem uma eliminação provavelmente se não fosse o grupo City Rogério Senna seria demitido do cargo então eu acho que assim é muito emblemático a gente ver uma final em que dois técnicos que deveriam polarizar apenas em campo assim um tentar anular o trabalho do outro tem desempenhos tão díspares assim Léo Condé ele dominou os 180 minutos e mais acréscimo e se continuasse havendo o jogo a tendência é que o Bahia continuasse sendo dominado enquanto a bola rolasse assim foi para dizer a Real mesmo foi um atropelo que a gente viu o trabalho de Léo Condé hoje e também no segundo tempo do jogo passado atropelou o trabalho de Rogério Senna então assim eu acho que não dá para não dar o vermelho ao Rogério Senna hoje e também acho que as escolhas dele em campo hoje também foram muito ruins eu particularmente eu não teria começado o jogo com o Resende se é um jogo que eu preciso ganhar e eu tenho um lateral que é ofensivo e coloca um ponta para ser para dar vazão ofensiva ao meu time também eu não escolho ficar com o cara que faz um terceiro zagueiro para poder segurar um pouco mais no primeiro tempo solta o time e tenta ver porque o próprio Resende poderia ser uma boa opção para o segundo tempo já que ele reclamou tanto de não ter peça entendeu e aí acabou que para a infelicidade dele a peça que ele coloca para ser não tirei o Juba vou colocar o Resende aqui acabou sendo o cara que foi expulso e foi determinante para o jogo então assim foi um trabalho muito ruim o caso do Iago Felipe com a Demi também foi um caso que é muito danoso porque assim o treinador é o cara que está no dia a dia com o elenco é o cara que planeja o plano de jogo é o cara que sabe e que tem que ter as alternativas de todos em mente a partir do momento em que ele tem medo da torcida medo da reação por conta de uma ideia que ele tem convicção das duas uma ou o Iago Felipe não pode mais fazer parte do elenco do Bahia ou ele tem que assumir que foi bastante infeliz ao ter trocado por causa da púlpita da torcida porque se ele não tem convicção no próprio trabalho acho que alguma coisa precisa mudar vocês acham que Iago meio que já respondeu do ponto de vista dele mas queria saber de você Arthur se você acha que o CN corre algum risco ou se de fato o fato de ser uma gestão de SAF vai preservá-lo no cargo com alguma estabilidade não vejo ele correndo risco tá Celso e aí eu vejo eu falo isso muito baseado no que a gente viu no ano passado com Paiva que era um treinador muito mais contestado do que Senne um treinador que por exemplo querendo ou não a gente tem que lembrar que Senne fez uma campanha de primeira fase da Copa do Nordeste onde ele sobrou o Bahia sobrou na primeira fase da Copa do Nordeste classificou com tranquilidade em primeiro lugar geral descartando o último jogo enviando um sub-20 sub-17 não mandou nem Senne foi pra partida então a equipe sobrou enquanto ano passado o Paiva vai eliminar o Vitória exato e ano passado o Paiva não passou da Copa do Nordeste beleza que foi campeão baiano mas um campeonato baiano em que o Vitória o maior rival nem chegou na final e na Copa do Nordeste o Bahia não passou da primeira fase e a gente viu o Bahia começar claudicante na Série A e Paiva não ser demitido o Bahia dentro do Z4 e Paiva saiu porque ele pediu pra sair então tomando como histórico o único trabalho que a gente tem do Grupo City antes de Senne e que tudo isso acontecendo Paiva não foi demitido eu acho muito difícil as declarações minando a relação com a torcida foi horrível exatamente então assim eu não consigo achar que Senne está sob risco eu acho que tem que acontecer ainda muita coisa pra ele chegar nesse cenário do tipo cair pro Náutico cair no eventual semifinal aí de Copa do Nordeste contra um CRB ou contra um Botafogo eu também acho difícil acontecer tá acho que o Bahia é muito favorito nesses confrontos mas assim tem que acontecer algumas coisas ainda fora da curva assim pra que o Senne balançasse ao meu ver com a eliminação da Copa do Nordeste de forma inesperada começar mal na Série A estar no Z4 ficar um tempo ali também eu acho seria algo pontual tipo entrou no Z4 uma rodada então a gente sabe que é um grupo que trabalha pela estabilidade né então eu acho difícil se não fosse o Grupo City eu acho que hoje ele já estaria balançando bastante se não fosse o Grupo City se fosse a gestão Bahia que a gente tinha antes né o Bahia como esqueci o nome que a gente usa quando não é SAF é associação perfeito se fosse o Bahia associação não me surpreenderia de forma alguma se o Senne fosse demitido hoje a gente teria um debate se era o certo ou não mas não seria uma surpresa meu Deus demitiram o Senne sabe ninguém ia ficar surpreso se acontecesse mas sendo o Grupo City se acontecer hoje a gente ficaria surpreso a gente ia dizer rapaz demitiram o Paiva segurou aquele tempo todo tal então uma vez que e aí eu concordo com vocês uma vez que a gente imagina que Rogério vai seguir o trabalho dele qual o impacto mais negativo que vocês imaginam a partir desta perda do título para além obviamente da própria perda do título acho que a perda de confiança acho que o Bahia ele vinha num momento de crescente de confiança a Copa do Nordeste mostrando isso o próprio campeão no Campeonato Baiana a equipe até chegar nessa final teve a derrota ali no Bavi teve no Barradão mas depois venceu o Bavi da Copa do Nordeste então meio que ficou naquela não igualou aí foi para a final na confiança aí perde essa confiança então eu acho que isso afeta gera uma pressão que pode não existir internamente no City mas ela existe na torcida isso é inegável se você fizer uma enquete hoje no torcedor eu acredito que vai ganhar por maioria para sempre ser demitido e a gente sabe que isso influencia no trabalho do dia a dia isso influencia dentro de campo o torcedor ter mais paciência ou não e eu acho também que tem um outro personagem que sai bem chamuscado desses Bavis que é a Rezende Rezende é um jogador que já não nunca foi muito cair nas graças da torcida eu senti que na reta final do ano passado ele foi um jogador que a torcida talvez um pouco a contra-gol foi aceitando porque ele é meio que o patinho feio ali do meio campo esse meio campo com estrelas e ele é o cara mais abaixo tecnicamente só que de quatro Bavis esse ano ele foi expulso em dois e a expulsão dele foi muito importante nos dois no primeiro Bavi no Barradão ele foi expulso e por mais que o Vitória ali já fosse bem melhor do que o Bahia e já até merecesse chegar ao empate mas a gente não tem como deixar de negar que depois que tem a expulsão aí é que o caminho se abre de vez pro Vitória que já era melhor mas aproveita ainda mais isso e hoje a gente já falou aqui que mudou a partida então é um jogador também que tem a sua imagem chamuscada e junto com o Senna porque ele ser titular não é aquela coisa todo mundo tá torcida aceita que ele é titular em contraposição pra ele tanto é que ele joga improvisado não joga nem da posição dele então é aquela chamuscada que é dele e também do treinador por colocar ele como titular não é como um Caio Alexandre ou um Everton Ribeiro se fosse expulso duas vezes ninguém ia dizer tá vendo também Rogério Senna ninguém ia falar isso ia ser só com o jogador mas nesse caso acaba ficando também com o Senna eu acho que tem uma aspa do Rogério Senna esse ano que é a história que assim ele disse e aí ele disse em coletiva pra todo mundo ouvir que precisava arrumar um lugar pro Resende no time eu acho que não precisa assim eu acho que ele pode ser titular pode mas aí você não precisa arrumar um lugar forçar ele em algum lugar no time não você desenvolve o trabalho e a partir dessa tua desenvolve essa tua desenvoltura do trabalho aí você encontra assim as peças que você acha que encaixam melhor e vai colocando assim não tinha necessidade do Bahia de estar com o Resende jogando lateral esquerdo tendo o Juba pra jogar pra ali Juba não é lateral esquerdo ele não foi contratado pelo Bahia depois de sei lá quase uma guerra fria entre esporte e Bahia pra jogar no Bahia bota o cara na função dele e deixa ele jogar e eu acho que outro prejuízo que é bastante importante pra o Rogério Senne com esse final estadual é que é assim a confiança nas convicções do treinador meio que cai por terra hoje porque essa cena do Iago Filipe pra mim é muito emblemática um técnico não pode em hipótese nenhuma ter medo da sua torcida a partir do momento em que você tem medo da sua torcida e você demonstra esse medo muito claramente como foi hoje você não vai ter paz pra fazer nenhuma substituição mais a partir do momento em que você for substituir e a torcida não quiser sei lá por exemplo num jogo que o Bahia tá perdendo e ele vai e não hoje eu vou colocar o Everaldo pra jogar pra tentar fazer um gol na bola aérea ele não vai ter assim como colocar o Everaldo porque a torcida vai vaiar até que ele desiste da alteração então acho que isso também é muito importante pro trabalho assim o dano na convicção é muito grande muito grande pode gerar um problema até de vestiário né Iago sim sem dúvida o Iago Filipe por exemplo vamos imaginar a cabeça dele ele pode agora tá pensando pô Sene me queimou pra todo mundo porque ele queria me colocar a torcida reclamou e ele disse vocês estão certos não vou colocar não ele é um jogador que não serve mesmo assim a mensagem que passa é meio que isso né então pode pegar até mal nem sei se é o caso mas assim é uma possibilidade que pegue eu acho que tem outra possibilidade aí que eu acho pior até que é o seguinte ter sido uma daquela de ah é isso aqui que vocês querem então toma se foi isso pra mim é consideravelmente pior porque aí um jogo decisivo como esse né tá ligado que tenha sido que tenha sido medo da torcida sabe dentro dessa perspectiva dessa perspectiva aí que tenha sido receio de enfrentar a ira da torcida de ter de ser chamado de burro por ter feito algo que todo mundo tava vendo do que ter sido um é é isso aqui que vocês querem toma aí esse desempenho maravilhoso meio que largar né então larguei toma aí que não tenha sido isso né vamos lá a gente tem aí alguns superchats que recebemos meu caro Alan Roberto ó Cauãzito Cauã Reinor sempre dando essa moral pra gente obrigado meu velho Arthur cada vez mais rubro-negro baixinho baixinho esse mundo começou a fazer a mudança com o Corrimão Baiano mas sabendo que o Muro em Pernambuco tá baixo abraço pro Clube 45 grupo mais pacífico sobre futebol do Nordeste esse superchat tem duas mentiras a primeira é que é o grupo mais pacífico sobre o futebol do Nordeste e a segunda é que eu tô cada vez mais rubro-negro calma calma essa daí talvez talvez seja a verdade puramente profissional se me botarem pra cobrir aqui um jogo do esporte na Série B a gente cobre não vou fazer isso você é doido mas torci mas torci mas torci pro Vitória hoje torci a pessoa quando começa a acompanhar assim vai se afeiçoando ao clube eu já até falei aqui eu não torci pro Vitória meio que querendo o mal do Bahia se ganhar também tá ótimo eu gosto do Bahia também tem uma história fantástica também na Série A vou torcer pros dois aí e eu acho que a questão de ser tricolor cria essa identificação com o Santa mas querendo ou não quando você acompanha você cria esse afeiçoamento e também eu sou fã do trabalho de Léo Condé eu sou fã do trabalho de Léo Condé que nasceu em 13 de maio é difícil né a gente pula esses detalhes a gente evita esses detalhes pra sabe não criar problema mas eu também sou fã do trabalho de Léo Condé então é sempre bom ver os times de Léo Condé jogarem gosto muito muito bem vamos aí pro nosso nosso próximo superchat de Walter Francisco como serão os prognósticos para os mata ou morre da Lampions jogo como jogo com campeões e dos vice Bahia e Náutico vamos ver vamos ver como é que a gente vai fazer aí esses nossos nossos prognósticos é verdade a gente ficou com um jogo com os campeões esporte Ceará e um jogo para os vice Bahia e Náutico verdade 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 valeu Walter um abraço para você lembrando na segunda a gente vem com nossa programação completa para análise atualizada dos nossos prognósticos e nos outros está misturado porque a gente tem o Fortaleza vice com o Autos campeão e a gente tem o CRB campeão com o Botafogo que não sabe ainda que ainda vai jogar a segunda partida da final pode ou não ser campeão pode ser campeão ou vice fora já um fator primeiro 0x0 né em Souza isso 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 vamos lá volta Francisco mais uma vez falando que o imponderável sobrenatural de Almeida é noivosa sobrenatural de Almeida agora me eu acho que é acho que é o árbitro não pô não mas o personagem sobrenatural de Almeida acho que é Nelson Rodrigues Nelson Nelson Rodrigues perfeito o imponderável sobrenatural de Almeida Nelson Rodrigues atuou hoje e a expulsão de Resende fez o que tinha que ser feito dizendo que foi fundamental apesar dos dólares euros libras ienes riades o Bavi ainda é clássico Bavi é Bavi meu velho Bavi é Bavi ainda vão ter no mínimo mais dois esse ano que é da Série A podendo ter ainda outros dois na Copa do Brasil verdade podemos ter ainda pela Copa do Brasil estava só contando com os dois da Série A vamos no próximo Olívio elenco bom técnico medíocre ficou visível a facilidade de se entrar na zaga do Bahia meu leão vai ser campeão lá dentro já foi né acho que ele é torcedor do esporte né ah tá 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 realmente aí deu bui João Vitor Teixeira de Melo eu já fui dos que defendiam o fim do estadual mas esse fim de semana provou que os estaduais ainda tem muito futebol entretenimento pra servir uma pena Pernambuco que já foi um dos melhores estar tão mal de fato tivemos aí um fim de semana bastante animado bastante movimentado com estádios lotados em sua muitos deles a maioria com lotação absoluta aí pra ver decisões dos estaduais essa essa é o crescimento da importância da Copa do Brasil pros clubes né da relevância pras Copas do Brasil dentro do calendário é e a associação direta aí com os estaduais de fato deu esse esse fôlego extra né pros campeonatos locais né além de contextos assim né tipo campeonato cearense a disputa do Hexa inédito ali pelo Fortaleza aí você tem agora um Bavi depois de tantos anos você volta a ter um Bavi como final do campeonato baiano no campeonato paulista um Santos que acabou de ser rebaixado dois times na Série A isso aí você tem o paulista depois do Santos ser rebaixado fazendo um bom campeonato e tentando o título ali contra o Palmeiras então você tem esses contextos ali específicos que exatamente causam grandes atrativos perfeito perfeito tem mais super chat aí meu caro Alan Roberto Igor Souza dizendo que Roger Senna não vai cair dito isso o Paiva é líder na Liga Mexicana eu garanto que todo torcedor do Bahia vai concordar comigo agora deixa ele ser feliz lá deixa ele ser feliz por lá sem dúvida sem dúvida a torcedora do Bahia tá fechada querendo que ele ganhe título lá é fica por lá aí pra história da Liga Mexicana tem mais super chat meu caro Alan Roberto bom então é isso galera a gente encerrou aqui a nossa rodada de super chats e a gente encerra também mais um programa dentro do 45 minutos queria agradecer Artuzito agradecer Iago agradecer a cada um de vocês que nos conceder esse espaço aí na rotina e parabenizar aí o Esporte Clube Vitória e os rubro-negros baianos pela conquista do trigésimo título parabéns aí a todos e ótimas celebrações obrigado a gente lembra que ENE 45 primeira edição de volta às 13h30 dessa segunda-feira à noite a gente tem raiz daqui a pouquinho 2 horas e 18 minutos o 45 minutos completa 10 anos forte abraço a todos até a próxima valeu tchau tchau tchau